Fala Sapiens, Rodrigo Roberti aqui, mais um episódio do SapiensCast e hoje eu tô com a segunda leva de, terceira leva na verdade, de comediantes, humoristas aqui da nossa região. Cara, Guilherme Turek, Danilo se prejudique. Mas é impossível não, Rita, na hora que a gente falar de se prejudique. Perdi o sobrenome total. Tu vai me contar a história do se prejudique aí pra nós, mas sério, obrigado por vocês estarem aqui, participando do SapiensCast, eu acho que a gente tem muita coisa pra conversar da hora. E antes de vocês falarem qualquer coisa, eu já vou jogar uma pergunta, cara, da onde? Quem é? Eu vou começar por ti, pode ser? Pode ser, vamos lá. E aos poucos a gente vai intercalando, mas, cara, conta um pouco de quem era o Guilherme Turek antes de chegar no stand-up. Cara, eu, Guilherme Turek, vamos lá, eu sou rio-negriense, né, interior de Santa Catarina, eu tenho 29 anos e antes de chegar no stand-up, eu, na verdade, eu sempre tive pra mim, assim, que eu queria fazer alguma coisa diferente, sabe? Quando você se sente meio deslocado do mundo, você quer fazer alguma coisa que não é aquela coisa que todo mundo leva como o certo, assim. Então, eu entrei na faculdade em 2008, mas muito mais por causa da influência da minha mãe, aquela coisa que... Mas antes da faculdade, tu fazia muita merda ou tu era... Na escola? Na escola. Cara, eu sempre fui o cara de jogar bola, de fugir da aula, essas coisas, só que eu nunca tive nenhuma dificuldade com nota, então foi relativamente fácil entrar na faculdade e a gente é daquela geração que... Elas eram baixas, mas não me importava. Isso, é isso mesmo. A gente foi educado com aquele negócio que a gente precisa sair da escola, arrumar, fazer uma faculdade, ter um emprego normal pra dizer que isso é sucesso, né? E eu fui nessa onda porque eu era muito novo. Eu me formei com 16 anos no terceirão. Então, eu entrei na faculdade antes de fazer 17 anos e tudo, eu entrei um ano antes na escola. Então, eu não tinha muita certeza, fiz engenharia 11 anos, né? Eu costumo brincar. 11 anos em engenharia e não me formei. Entrou um ano antes que a mãe dele não aguentava ele em casa, mas falou, vai estudar. Exato. 11 anos fazendo... E ela falou, não passa, fica lá, fica na faculdade. É, fica, fica, fica. Não, ela queria que eu passasse logo porque no começo que ela bancava, então, era interessante pra ela. Mas, aos poucos, eu fui. E aí, antes do stand-up, a coisa que eu quis fazer, assim, eu comecei a trabalhar com poker. Tu já tinha cogitado, assim, stand-up? Tu já tinha cogitado em algum momento na tua vida? Não. Quando tu entrou na faculdade, tu sabia o que era stand-up? Não, eu sabia o que era stand-up. Eu consumia stand-up desde o... Acho que como a maioria das pessoas começaram a consumir no Brasil, foi com o Diogo Portugal, né? Apesar de não ter sido ele, assim, acho que os primeiros, mas eu comecei a consumir quando ele foi em Jô, Faustão, essas coisas. Então, eu sempre soube o que era stand-up, mas até então, eu nunca tinha imaginado fazer. Aí, depois que eu comecei a fazer, muita gente disse, nossa, era isso, era isso. Você tinha tudo jeito pra isso, só faltava descobrir. Eu comecei a fazer por causa de uma mãe de um amigo meu, que a gente ficou na praia junto, e ela curtia muito stand-up. Aí, a gente ficou... Você ficou na praia com ela? Não, não. Ficou na praia, na casa da praia com ela. Calma. Desculpa aí, mãe do meu amigo, que não foi isso que eu quis dizer. É isso que você tá assistindo esse podcast. É que ela curtia stand-up, eu fiquei com ela na praia, e ela me incentivou pra caralho. Foi uma virada de ano, que daí a gente chegou pra tomar café da manhã, a família inteira na mesa. Café da manhã? Café da manhã, foi. Será que você ia botar uma gelada? Não, a gente chegou pro café da manhã, quando a família tava tomando todo o café, a família do meu amigo, e a gente tava voltando da virada. Vocês chegaram? Nós chegamos em baixo. Tu e a mãe... Não, eu e meu amigo, pra falar com a mãe dele. Tá ficando uma bagunça isso aí. Não entendi nada. E aí, a gente, cara, tava meio, né, daquele jeito que a gente chega na virada, meio bêbado. E aí, comecei a fazer palhaçada com a família inteira deles, e ela era uma grande consumidora de stand-up, e ela disse, pô, você devia fazer stand-up. E aí, eu bebo, eu disse, isso é a promessa de ano novo pra senhora, esse ano eu vou fazer. E aí, eu prometi pra ela, fiquei com aquilo na minha cabeça. E daí, foi onde eu comecei a ir atrás, estudar, e decidi fazer stand-up, assim. É, mas, assim, e tu, Danilo? Vou perguntar pra ti, porque eu acho que vai ter algumas conexões ali, que a gente conversou antes, que eu acho que é bem da hora. Antes do stand-up, tu teve outras coisas, né? Outras coisas que tu fez na tua vida, né? Acho que é da hora a gente falar. Na verdade, é muito parecido, assim, né? Nossa história é muito parecida, personalidade e tal, porque... E você também pegou a mãe do Amina? A mesma. Tem esse detalhe aí, que eu não queria explanar. Tava naquele riveio algum. Eu era o Amina. O Amina era ele. Cara, eu sou do interior do Paraná, do Laranjeiras do Sul, uma cidade bem pequena. E jamais me passou na cabeça fazer stand-up, né? Sempre foi também a mesma coisa, aquele negócio de você estudar, você ir pra uma faculdade. O que que tu fazia em Laranjeira? Laranjeiras do Sul. Cara, eu jogava futebol e estudava. Era basicamente minha vida. Eu joguei e jogava, tentava, tentei ser profissional de futebol, futsal. Eu cheguei a jogar num nível de campeonato paranaense, chave bronze e tal. E foi isso, assim, sabe? Tipo, eu comecei a fazer... Quando eu me mudei pra Santa Catarina em 2013, que foi quando meu pai se aposentou, a gente foi morar em Itapema. E eu fiz meu terceiro ano em Balneário Camboriú, né? Aí terminou meu terceiro ano, eu fui fazer faculdade em Curitiba. Fiz um semestre em Engenharia Mecânica. E passei na Estadual aqui em Joinville, na UDESC. Fiz três anos e meio. Até ali vocês não se conheciam? Não, não. Em 2000 e vocês se conheceram? No final do ano passado, dezembro, vai fazer um ano do maior erro na minha vida. Quem dirá do meu, né? Cara, quem dirá do amigo que vocês pegam? E ele é do Paraná, aliás. Não é Laranjão do Sul, mas é Londrina. E, cara, ali eu fiz três anos e meio, acabou que eu não... Eu fazia engenharia elétrica. E tu teve depressão e tudo, né? Tive depressão. Aí, nesses três anos e meio, tipo, eu me enferrei bastante na faculdade, assim. Que no começo era meio bagunça, assim. Tipo, saia bastante. Todo mundo entra, acho que é bagunça. Sim. Tipo, aquelas matérias mais difíceis ali, o cara acaba... Cálculo, geometria, o cara dá pra pesada. Mas por que tu te cobrava muito... No começo, porque eu saía, assim. Aí, tipo, o cara achava muito difícil. Falei, ah, não. Uma reprovada não dá nada. Esse mês que vem eu faço de novo. Aí, quando eu comecei a levar a sério mesmo, eu estudava, 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 fazia tudo e não ia pra frente. E os professores também não ajudavam muito, né? Esse cara, Paulo, culpa caralho. Mas daí... Interessante isso, assim. Isso daí... Isso foi o que começou a te pegar bastante. Isso foi o que começou a me quebrar, assim. Tu conhecia uma galera em balneário? Ou como tu tinha se mudado, tu... Eu sempre tive muita facilidade em fazer amizade, assim, e tal. Então, isso não foi muito problema. Mas o problema deu... Eu nunca fui mal na escola. Sempre fui um... Tive boas notas. E do nada, na faculdade, eu tava me esforçando, tipo, estudando. Teve prova que eu tirei, tipo... Estudar pra tirar três? É, tipo, eu virei sete noites estudando uma prova e eu tirei meio. Se você tivesse dormido seis, talvez você tivesse tirado um, né? Exatamente. Aí, tipo, quando começou, tipo, esse nível de esforço pra nenhum resultado, eu comecei a quebrar, assim. Eu falei, cara, o que que tá acontecendo, assim? Caralho, mas é que, assim, tu é um cara que veio do esporte, né? Tu também, mas... Hoje em dia não parece, mas foi isso aí. É, verdade. Mas esse negócio, quando a gente se conheceu, eu e o Danilo, tipo, era quando ele começou a sair, né? Você tava falando que você tava recém saindo do buraco, assim. Eu tava começando a dar uma guinada, assim, e tal. E no dia que a gente se conheceu, eu não queria ir. Tava meio bad, né? Eu tava badzão por causa de uma ex-namorada, assim, e tal. Tava meio ruim. Fala pra aquela câmera que ela tá te vendo. E um amigo meu. E um amigo meu queria... Ele ia num show do Marco Cirilo, junto com uma guria que hoje é a namorada dele, lá em Joinville. E eles, não, vamos junto, vamos junto, que ele sabia que eu tava mal e tal. Não, vamos junto, vai ser massa e tal. Eu não queria ir. Não queria ir, acabou que eu fui, terminou o show, eu tava bebaço. Conheci o... Foi entrosado. Você já fez show, sabe como é aquele bebo do final do show? Que acha que é amigo do cara. Só que o Danilo foi gente boa. É. Por incrível que pareça, ele foi o bebo de gente boa, sentou na mesa, foi embora do show com nós. Tu lembra? Do quê? Desse dia? Lembro, lembro. Lembro bastante. Que ali que foi, tipo, eu conhecia e eu mostrei os áudios pra eles e... Cara, mas é louco assim agora... Já tinha viralizado os áudios nessa época. O louco é, tu tava numa situação, tu tinha feito show, é isso? Eu tinha feito show junto, eu e o Cirilo em Joinville, a gente fez o show. E eu costumo dizer que normalmente a gente chega, quando chega alguém assim pra mostrar uma coisa, a gente escuta e... Mas sim, entra aqui, sai por aqui, porque tu tá ficando. E aí, só que eu escutei o áudio dele e eu falei, caramba, é bom. Só que eu não tava querendo dar atenção naquele momento. Aí eu peguei e passei meu WhatsApp pra ele e falei, me chama amanhã. Porque realmente eu vi um negócio, um produto ali que tinha potencial pra alguma coisa. Aí eu disse pro Danilo, vamos agora beber e amanhã você me manda esses áudios com paciência que a gente conversa. E foi isso que a gente trocou o WhatsApp. Que louco! E no outro dia a gente ia show em Jaraguá. Aí eu mandei pra ele, cara, vem pra Jaraguá hoje. E ele morando em Joinville, ele disse, ah, vou sair do estágio e foi. E foi do estágio, direto pro show. E eu chamava ele de Dinei, porque eu não consegui decorar o nome dele. Aí ele ficou uns dois meses sendo chamado de Dinei por mim e pelo Cirilo. E agora se prejudica. Você nunca teve um avanço. Como é que foi na tua cabeça? Porque assim, tu tinha feito open mic, tu não queria sair de casa. Aí quando saiu, o que passou? Tu lembra como tu processou a informação? Você falou, cara, vou mostrar meus áudios pro Turek. Cara, eu tava na mesa assistindo eles e tal. E eu comecei a pensar nos áudios assim. E teve uma guria que tava na mesa da frente. Acho que isso eu nunca te contei, inclusive. Teve uma guria que tava na mesa da frente. Que ela começou a... Ela tava conversando com a amiga durante o show do Cirilo. Ela tava conversando com a amiga. Teve alguma parte do texto do Cirilo que ele fala de algum negócio de ser magro. Assim, não lembro direito o que que era. E a guria olhou pra amiga dela e falou. Ai, eu sou tão magra que se eu fosse um Transformer eu ia ser uma bicicleta. E é uma frase de um áudio meu. Tipo, eu falava isso num áudio que já tinha viralizado. E ela tava na mesa da frente, assim. Daí eu falei, caralho, velho. Porra, essa mina escutou isso aí do meu áudio, assim. Tá ligado? E eu falei, pô, eu tô com um humorista aqui. Tipo... Aí me veio na cabeça o Nego Di na hora. Porque o Nego Di começou por causa dos áudios também. E tal, áudio do WhatsApp, essas coisas. E eu falei, ah, vou trocar ideia com eles depois do show e tal. E vamos ver, tipo, o que que eles têm pra dizer, tá ligado? Mas louco de tu ter feito isso. Porque o que eu tô falando assim. Tu tava vindo numa situação que tu me falou assim. Cara, tu tá depressivo. Tu não queria ir. E não é o meu perfil. A ponto de dar o estado e falar assim. Cara, foda-se. Exatamente. E não é o meu perfil. Porque tu tava sujeito a ser rejeitado. Assim como tu falou. O normal seria tu ouvir por educação. E não é por mal. Porque realmente, tipo, depois do show você tá... É muita gente. É muita gente. Não no nosso caso. Não é o meu caso também. Só que o Cirilo, que a gente vem trazer o show... Com ele é muita gente. E, tipo, eu tô produzindo o show dele e tal. Eu tô junto. Eu tenho a responsabilidade de levar. Então, eu acabo pegando essa outra atividade de pessoa como se fosse comigo. A tua prioridade é dar atenção pro cara e tal. Exatamente. Então, é difícil. E aí, chegou o do Danilo. Só que, cara, os primeiros áudios dele é realmente muito engraçado. Aí, eu lembro que pegou pra mim o negócio do Se Prejudique. E ele falava no momento, é... Mais perdido que azeitona e boca de banguela. E aí, isso ficou na minha cabeça. Ficou na minha cabeça. Cara, esses bordãozinhos aí. Eu me divirto bastante com isso. Foi ele mandar pra mim no WhatsApp no outro dia. Eu acabei dando atenção. Tanto que ele saiu do show com a gente. Os amigos dele foram embora. Quando eu vi, tava dentro do carro. Eu, o Cirilo, o Rafinha, que era meu sócio. E ele. Vamos parar de comprar uma caixa de raio. Foi muito louco. Olha que louco. E não é meu perfil de, tipo, ir conversar com alguém que eu não conheço. Assim, tipo, nesse sentido de mostrar. Falar, ó, isso aqui eu fiz, viralizou. Jamais faria isso. E aquele dia, eu quis fazer, assim. Falei, mano, nunca fui carudo na vida. Nunca fui cara de pau. Hoje eu vou ser. Olha que animal. Foi muito doido. Cara, tu poderia ter dito. Não, sai daqui. Daí pronto, legal. Tu ia voltar pro deprícia. E daí ia apurar a nuca do cara. O cara tomou uma das decisões mais difíceis dele. No momento mais difícil. Ele podia ter errado muito o tiro, né? É, mas é, cara. Porque... E foi muito doido. Porque daí começou a amizade com o Danilo. Que ele foi no outro dia. E isso era dia... Ontem a gente viu, né? Dia 3 de dezembro. 3 de dezembro. Dia 25 de dezembro teve o show na praia. Com aquela virada dos humoristas e tal. E eu tava ajudando a produzir esse show. E aí a gente pisava de carona pra buscar um pessoal no rodoviário. O Danilo foi. Ele só buscou. Ele falou, não, faça o favor. Foi, voltou. Quando viu, ele tava junto, passando um mês. Nunca tinha subido num palco. Passando a virada de ano com os humoristas mais conhecidos do Brasil. Ele olhava pra mim e dizia, cara, que louco. Eu falei, cara, você é louco pra mim que tô há 3 anos. Eu ajudei pra fazer um show. Cara, não, é pra tu. Que fez 3 áudio em Boca de Banguela e tá aqui. Tipo, os caras... A minha vida em 3 semanas fez assim. E tendo aula em cima de aula do que era stand-up. De ter pé no chão e tal. Tipo, por isso que ele começou, tipo, bem certo, assim. Porque não teve como ele errar, entendeu? E um mês ele escutou. Ele teve uma aula de stand-up de muita gente que tá há muito tempo fazendo stand-up. E a galera me deu muita dica, assim. Tipo, o pessoal bem grande, assim. Falando, o próprio Cirilo falou bastante. A Bruna, você. E agora, um ano depois, a gente ficou esse final de semana. A gente fez uma outra turnê com o Cirilo. Eu e o Cirilo. Que ele subiu no palco todos os shows. Então, julguei exatamente um ano depois daquele... Se conhecer, a gente fez uma turnê agora nós três, assim. E foi... É, eu falei até depois do show em Floripa, ali, do comedy. Eu falei pro Cirilo, até. Eu falei, cara, pra mim, significa pra caralho, assim. Porque, tipo, de um bagulho que eu não queria... Não queria sair de casa e olha o rumo que minha vida tomou, assim. Tá ligado? Tipo, eu não sei o que vai ser do futuro, mas... Mas tu achou um propósito, assim. A experiência já é muito forte. Do caralho que tu tá fazendo, por exemplo. Tu curte o que tu tá fazendo. Sim, bastante. Isso faz uma puta diferença, né? Eu ainda tô aprendendo, mas, tipo, eu tô curtindo muito, assim. E tanto que o que te fez falta nessa quarentena que teve, você me dito, né? O que teve... Várias coisas que te deixaram pra bad. Uma delas foi não poder tá fazendo isso aí que você começou a acontar do nada ainda. Exatamente. Era uma das coisas que eu mais pensava, assim. Eu falava, cara, o que... Eu... Eu... Nessa altura do ano, eu já devia ter vários shows que eu já tinha que ter feito. Eu já devia ter um texto legal, sabe? Já podia tá fazendo show em cidades que o pessoal pede. Tipo, quem me segue, quem conhece os áudios. E eu tô estagnado, né? Por causa da pandemia. Mas olha que louco. Tipo, é legal ver vocês dois nessa linha. Porque, assim, a tua história é completamente diferente. Do stand-up, sim. Do stand-up, do período que tu pegou e do que tu tá pegando agora. Então, ao mesmo tempo que essa agonia que te dá de... Porra, queria tá fazendo show pra caralho. Ao mesmo tempo, tem... Cara, relaxa, mano. Tá tudo certo. A gente tá na pegada. E quando voltou, voltou um atrás do outro. Voltou, tipo... Não, e eu até disse pro Danilo que ele tá fazendo open mic. Tipo, você sabe bem isso aí. Não sei se tem um pessoal que não sabe o que é open mic. É quando o cara não ganha dinheiro nenhum. Ele faz cinco minutos no show de outra pessoa. E o Danilo tá fazendo vários com nós. Vários open mics comigo, com o Irineu, com o pessoal que tá tendo. E ele tá pegando tempo pro show lotado e tal. E eu até disse pra ele, ó, vai ter um show aqui que eu acho que vai ser mais difícil. Vamos fazer. Que eu quero que você veja isso aí. Porque isso também é stand-up. O bar difícil, o bar que não tem a estrutura e tal. A galera vira a cadeira pra cima. É, você tem que pegar. Aí eu disse pra ele, eu falei pra ele, o show lá vai ser ruim, tem de ser ruim. E batata. Era tanto que o cara quis adiar a data e cancelou o show. Nem vai ter. Mas é isso aí, cara. Eu acho que pegar essa experiência de se fuder em show, cara... É casca, né? A gente fez, cara, e não dá gente. Dá duas, três pessoas e isso é ridículo. Fazer com seis pessoas contando o dono da casa, os garçons, que ele trazia da cozinha pra dar um mínimo de gente. O garçom imitando o grilo. Nossa, o garçom imitando o grilo, cara. Isso já pegamos, cara. Você fazia o show, a piada no entrar, o garçom... E a galera ri do garçom daí, entendeu? Existe muito, cara. Cara, vocês dois, tu falou que tu veio do esporte. Tu também. Eu também. Isso é uma coisa que eu queria falar. Isso. Eu sempre fui... Vim de várias... Eu sempre quis fazer muito esporte. Então, desde muito novo. Comecei a nadar com nove anos. E a prefeitura de Rio Negrim, quando eu morava lá, ela tinha um investimento bem grande. Então, a gente treinava de segunda a sábado, duas horas por dia. Então, eu cheguei e dei bastante tempo. Tenho troféu de circuito catarinense, Olesc, jogos abertos e tudo. Só que foi até os 13 anos, se eu não me engano. 13 anos. Aí, a prefeitura cortou a verba e sumiu. E você sabe que aqui a gente não tem o que fazer, né? E aí... Só que eu jogava bola. E nesse mesmo período, daí eu comecei a dedicar mais ao futebol. O tempo que eu usava pra natação, que era todo dia, começou a sobrar pra jogar bola. E aí, eu comecei a jogar bola, jogar bola, jogar bola. E aí, a escolinha que tinha lá em Rio Negrim, entrou no campeonato estadual de categoria de base. E eu joguei lá contra o Figueirense, no CT da Cambirela. O jogo deu 9x1, eu era o goleiro. Pensei, se tem alguém que não se destacou, fui eu, né? Se tem alguém que não se... Se o destaque foi você, porque foi acionado mais de nove vezes. Exatamente aí que tá o coisa. Porque, tipo, era pra ter sido 29, entendeu? E aí, os caras, depois do jogo, vieram. Perguntaram a minha altura, minha idade e tudo mais. Lá em Rio Negrim foram assistir o jogo de futebol de novo, o jogo da volta. Aí, 18 segundos, 1x0 pra eles, eu falei, e tudo de novo, né? Aí foi... E aí, a gente empatou 1x1 e fechou o primeiro tempo chovendo e eu pegando tudo. E eu falava, nossa, é isso, acertei, Neymar, vamos, Falcão, Pelé, nós, tamo junto. E aí, 3x1, 4x1, 5x1, 6x1, eu meti a mão na coxa, fingi que lesionei, pedi pra sair. E os caras me chamaram pra jogar bola lá. E aí, eu fui pro Figueirense e tudo mais e... Por que que tu fingiu uma lesão? Porque tu já tava tomando 6x1 e o primeiro tempo tinha sido muito bom, entendeu? Eu falei, isso aqui já basta, entendeu? A chance de eu piorar é muito maior do que a chance disso aqui não ter dado. Foi extremamente calculado em cima do que tu sabia que os caras estavam vendo. Exato, tanto que eu passei pelo banco... Tinha esse tipo de manha já no meu... Não, o professor, o próprio professor da escolinha, tipo, ele jogou futebol. Então, ele já dava um pouquinho pra você, ele disse, ah, é isso, o primeiro tempo é isso, tá dentro, agora só joga tranquilo. Aí, não sei se baixou, mas não tinha sido nenhum gol culpa minha, nem nada. E aí, ele falou, daí eu dei aquele famoso migué, tanto que funcionou que eu passei na frente do banco, o técnico ia levar pra jogar, não fiquei nem esquece, esquece, não quer isso diz, tal, tal, tal. Aí, falaram com a minha mãe, eu fui e fiquei lá. E aí, fiquei um tempo lá e descobri que eu tinha uma lesão na clavícula. E aí, eu tinha que voltar a operar e naquela época... Puta! Aí, foi onde foi o segundo quase. Ali foi o que, assim, mas daí ali não dá pra continuar o futebol... Não, eu até tentei, porque eu não tinha problema no ombro. O médico falou lá que é calcificado e iria te dar problema. Então, eu tinha que operar pra... Mas pra quem vai investir no jogador, pro clube já não avança. Exatamente, exatamente isso aí. E aí, meio que eu fui... No futebol, essa foi a tua carreira? Mais ou menos. Ainda joguei no Campeonato Gaúcho, pelo Veranópolis, também em categoria de base. Mas aí, é aquela coisa, cara, quando você começa... Não sei se jogou bola... Não. Ah, jogava, mas não... É, o Danilo deve ter pego isso aí. Quando você começa a rodar na Várzea, que a gente é músculo menor, você começa a ver onde que não é o glamour, entendeu? Então, você chegava no alojamento, a privada, o Bacil, não tinha tampa, entendeu? Daí, você começa a pensar, nossa, eu tô a 900 quilômetros da minha casa, ganhando, tipo, 300 reais por mês, que ajuda mais a escola pra fazer isso. Era uma coisa que... Aí, você já tá chegando aos 16, 17 anos e pensando, puta, vou girar até os meus 35 na Várzea? Não. Não. Aí, foi onde eu voltei pra casa. Minha mãe disse, vem. E aí, foi pra onde eu fui pra facul. Só que eu tô sempre com aquele negócio. Pô, não é facul, não é facul. E aí, veio o pôquer em 2011 pra mim. É, mas assim, ó, qual que é a minha curiosidade? Entre vocês dois terem praticado esporte ou futebol? Teve algum aprendizado do... Porque, assim, ó, eu, cara, a maioria da galera que eu conversei aqui, eu sou fã de esporte. Quem pratica esporte, pra mim, ou arte marcial, qualquer coisa, cara, eu acho que é uma lição pra vida fodida. E isso entra porque tu falou da questão da depressão, assim. Porque o esporte te ensina a lidar com a derrota. Exato. Tipo, direto, assim, derrota, tipo, foda-se. Amanhã tem outro jogo, esquece e bora. E tem gente, ou pelo menos a maioria das pessoas que eu vejo hoje em dia, maioria, não vou generalizar pra caralho, mas as novas gerações não praticam tanto esporte, não praticam tanta competição. E, cara, não tem... Parece que deu alguma merda, o mundo acabou, fodeu tudo. Você não aprende a perder, né? E tu acha que isso influenciou, assim, do esporte pra vocês, muito do que é hoje, desse negócio do stand-up? Claro, pra ti o stand-up, pra ti, tu ainda tá numa crescente. Mas, como tu falou, tu não sabe o amanhã. Tu já não. Tu já teve que viver uma porrada de rolo no stand-up, de show merda, de... Ah, mas eu já fiz show ruim também. Ah, acredito, mas... Assim... Aliás, né? Aliás. O que mais tem no começo. Mas, cara, o que eu trago do esporte até é esse negócio do 9 a 1 aí e tal, entendeu? Então, no momento que você acha que não tem nada de aprendizado, você descobre que, tipo, às vezes tem alguém te olhando de uma outra maneira. Então, o stand-up, a comédia, ela pode ser assim. Às vezes você fez um show pra duas, três pessoas, mas aquelas duas, três pessoas chegaram em casa e disseram Pô, tá, eu gostei pra caramba desse cara e tal. No outro vai ser 4, 5. Então, mesmo quando você não tira nada, eles são 100... Entendeu? Pode ter alguma coisa ali. E o negócio de aprender a perder e a ganhar no esporte, eu acho muito bacana que você aprende a ser competitivo, entendeu? Tipo, não aceitar o segundo lugar e tal. Como é que você aprende a reconhecer o segundo lugar e não aceitar e tal. Eu acho que isso é a melhor coisa do esporte. E tu descobre que a derrota te ensinou alguma coisa e esse ensinamento vai te fazer tu seguir, assim. Eu acho que ainda mais importante é, tipo, acho que bastante gente consegue aprender na derrota. Porque tá pra baixo... Sim, a derrota é o melhor aprendizado. Eu acho que o esporte ensina muito mais é você aprender na vitória, entendeu? Quem aprende a ganhar, acho que ensina muito mais. Porque é onde você normalmente fica na euforia, acha que eu não preciso fazer mais nada. E o stand-up é assim, você sai de um show foda... Você tem que fazer o outro bom. E você tem que te puxar pra realidade e falar, mano, não é isso. Você quer continuar melhorando. Pode ser, faz sentido pra caralho. Você aprender quando você tá fazendo só show bom, porque você fica muito relaxado. Diz, não, eu sou... é eu, foda-se, não sei o que, não preciso aprender. E você conseguir entender que mesmo num show bom, daqui a pouco as pessoas vão começar a repetir. Você precisa ter texto novo, você precisa ter coisa nova pra entregar pra essas pessoas. Aí você começa a aprender da vitória também. Acho que é isso que é mais importante, né? O que eu levei mais é da... de você sair de um show ruim e falar, mano, amanhã tem de novo. E se for ruim, depois da manhã vai ter de novo. E até uma hora eu acertar. E aqui não tem o técnico pra ser demitido, né? É, é, aqui não tem o técnico. Animal, isso que tu colocou. Faz sentido, ao mesmo tempo que faz o cara que tem o... na cabeça, perceber que tu tá fazendo tanto show animal que tu fala assim, cara, eu preciso de um show ruim. É. Eu preciso de uma bronca pra me dar um choque de realidade e pensar que o mundo não é só unicórnio e... Exatamente. Pula-tua. Mais ou menos o que eu te falei do show de Itapuá, entendeu? Não era ruim no sentido de risada. Não, de lição de... Mas era ruim de produção, de estrutura e tal, pra ver como que era o stand-up lá atrás. Mas quando foi, começou tudo... E é bom pra te dar um choque de realidade e ver, cara, tipo... É, eu tinha... A vida não é o glamour todo. Eu tinha falado isso pra você porque... Porque tem muita gente que segue o pessoal do Danilo no Instagram e segue e tal, e vê a gente viajando e acha que é um glamour. Mas você não vê, às vezes, o hotel ruim que tu tá... Dormir no sofá. É, dormir no sofá que a gente vai lá fazer show Rio Negrinho, que é eu que produzo. Eu não vou botar esses traços que são meus amigos. Eles vão dormir lá em casa. Lá em casa eu tenho três cachorros. Os três lamendo o pé do Danilo o tempo inteiro e é isso. Só que a gente leva isso como amor. Minha rinita atacada. Não é só o glamour e é... É bom, é bom ver esse ladrão. É, mas o fato de tu passar assim... Cara, o que a gente viveu... Hoje, tu ir num show que vai ter, sei lá, o Cirilo, alguém, conhecido pra caralho. Querendo ou não, a plateia já tá pré-disposta a rir. É outro. Tu pode entrar no open mic ali, não é simples, não tô desmerecendo, mas é mais fácil. O cara já tá... Agora, tu ir num show, às vezes, que a galera tá lá, tipo... Me convence, eu não faço ideia de quem você é. É a mesma coisa que tu ir ali quando tinha... Às vezes você não sabe nem que vai ter stand-up lá. O cara tá na plateia pra comer porção, sair com a família dele, do nada, sobe um cara num palco com o microfone e vai mexer com ele, entendeu? É muito mais difícil. O meu... O que é, pra mim, é um pouco mais tranquilo é porque toda... Tipo, shows que eu acho que não foram bons, tipo... Eu nunca... Não sei se eu já fiz um show ruim, ruim, assim. Sempre tem uma risada. Então, tipo, isso eu olho e falo, não, aqui tem alguma coisa, sabe? Tipo, esse texto, eu preciso trabalhar em cima pra fazer ele virar um show pancada, assim. Que a galera vai rir pra caralho. Mas... Acho que um pouco por isso também, de ter sempre... Sempre ter pego a galera que vai pra assistir. É o que eu ia... É bom, ajuda muito pra você olhar e falar, não, esse texto eu posso... Eu tenho que trabalhar em cima dele e fazer ele ficar bom. A gente já comentou com você a importância de você começar a querer abrir show, né? É. Tipo, não só pegar a plateia aquecida já, a plateia que veio rir e tal. Você começar a subir no palco como o primeiro mesmo. Você vai errar muito ainda. E é normal. É, eu acho, assim, eu acho do caralho, principalmente quem é do esporte, eu vejo, assim, tu tem aquela participação de falar, cara, foda-se, deixa eu tentar. Vamos dar cara. Vamos tentar. Ah, é open mic, foda-se, vou. Eu acho que, assim, tu não tem aquela prepotência que eu acho que muito comediante, eu já vi na minha época, assim, os caras têm uma soberba que tu olha, cara, não tem nada de especial do que ninguém. O artista tem muito ego, né? Quase todo artista tem muito ego, né? É do artista isso. Vive-se do ego porque a mídia social principalmente te alimenta disso, ela te bota num pedestal que, cara, é uma puta ilusão, no fim. É, é o que a gente fala do glamour, é ilusão, o glamour é ilusão. É isso, é verdade. Mas do esporte ali, você falou uma coisa antes que eu queria, ah, do meter a cara pra fazer. O meu primeiro stand-up foi isso, faz quatro anos agora eu peguei e disse, ah, prometi pra ela que ia fazer, tem que fazer, prometi. Peguei, aluguei um espaço, coloquei 70 amigos meus, familiar meu, aluguei o som, tudo e fiz 35 minutos sem ter a mínima ideia do que eu tava fazendo, entendeu? E aí, foi legal, porque era minha família, todo mundo, meus amigos, vendo eu passar vergonha. E eu não tinha essa leitura na época. Terminou de lá. Mesma coisa comigo. Terminou lá, eu falei isso, nossa, o pessoal fala que é difícil, mas deve nascer um Pelé a cada cinco anos, entendeu? Aí eu peguei e no outro dia tinha show do Rafael Aragão em Jaraguá também, eu pedi, o cara falou, quanto tempo você tem? Ele falou, ah, cara, uns 40, 50 minutos, eu arranco aí, pode deixar. Ele falou, não, vou te dar 10. Eu falei, 10 minutos que não teve nem aquele... Não teve reação nenhuma. Aí foi onde eu disse, não, mas eu gostei, eu quero fazer isso, e eu gostei quando foi ruim, porque tipo, me trouxe pro chão e disse, não, você precisa estudar. E aí eu fui atrás, fiz workshop em São Paulo, fiz oficina, fiquei um tempo lá e tal. E aí foi, mas foi esse negócio, me metei a cara mesmo, vamos fazer. É, o meu primeiro show eu fiz porque eu quebrei minha perna. E daí eu podia falar de deficiente, um monte de coisa, eu achava que dava boa. Eu entrei de muleta, eu entrei de muleta no palco e, cara, um monte de piada, nossa, escrota. Que tava ridículo, que a TV pegava mais perto, porque eu tinha pino na coisa. Aí, pô, eu entrei no palco e falei, ah, pra quem não sabe, isso aqui é stand-up, que é uma sacanagem, porque eu não posso, porque eu tava sentado. Nossa, isso é uma piada bosta, assim. Mas, assim, foi animal, foi, cara, eu fiz e falei, puta, ainda... Se eu não me engano, eu tava abrindo pro Murilo Gunn. Aqui em Blumenau, em 2008. É quem pegou o Murilo Gunn fazendo stand-up, né? Eu? Eu não. O Murilo Gunn cresceu fazendo, produzindo. É. Ele começou, porque ele achou do caralho, ele começava a trazer a galera, ele tinha o boteco antes, perto da faculdade, daí depois ele percebeu que ele queria fazer stand-up, ele chamava daí... O que a gente começou a fazer foi isso, porque eu queria viver disso. Eu fiz o show e eu queria viver disso. Não sei como eu vou fazer pra trabalhar com isso, não sei como. E aí eu achei mais dois amigos loucos meus em Jaraguá, que a gente disse, vamos abrir um clube de comédia em Santa Catarina. Só que daí a gente teve, pelo menos, a decência desse momento e fazer uma pesquisa, pra ver se ia ter público e a gente viu que não tinha. Só que a gente pensou, vamos fazer uma estrutura de um comedy e vamos circular a cidade e região. E aí a gente saiu atrás de espaço, não era nem bar que a gente fazia. A gente pegava os espaços de evento da cidade, por lá em Jaraguá tem o Buena, e a gente montava. Como um bar, como um comedy, fazia a estrutura toda e convidava artista grande pra ir pra lá. E foi onde eu comecei a ganhar dinheiro com o stand-up. E aí, tipo, você vai fazendo o network, né? Você conhece o cara daqui, daí eu ia pra São Paulo, conseguia abrir o show dos caras. Aí, pô, inevitavelmente, citando com a galera, você vai melhorando, né? É, e uma... Assim, o legal disso também é porque tu, além de tu tava trazendo os caras, tava fazendo uma forma de eles ganharem, tu tava criando networking, tu tava aprendendo e criando uma forma de uma renda pra sustentar o teu... Exato. O teu plano de carreira, que era o que tu queria, né? Exato. E eu conseguia viver, eu conseguia focar e direcionar a minha energia 100% pra comédia. Seja produzindo ou seja criando conteúdo pra mim mesmo, entendeu? Isso me ajudou muito, entendeu? Essa coragem de meter a cara e achar mais dois corajoso. Que a gente perdeu bastante dinheiro também nisso aí. Ah, mais forte, mais... A festa. Nossa, nós inventamos fazer... Essa é maravilhosa. Nós inventamos fazer, né? A gente fez o ano inteiro. Bom, bom, dinheiro guardado na conta, as coisas certinhas e tal. Cara, eu não vou me recordar os números exatos, mas era coisa como se a gente tivesse guardado 30 mil. Aí a gente pensou, 30 mil, no final do ano vamos pegar cada uma a sua namorada, vamos fazer uma viagem e tal. Aí surgiu a oportunidade de nós fazer uma balada lá em Jaraguá. Aí a gente, 30 mil, vamos pegar, vai virar 100. É uma viagem e tal. Que erro. Precisava vender mil ingressos pra pagar a festa, pra pagar a festa. A capacidade do local era 300. Não, não, não. A capacidade do lugar era mil, só que precisava vender os mil ingressos. Pra pagar a festa. Pra pagar. E nitidamente a gente tinha que ter continuado fazendo humor, entendeu? Eu não sabia. Só que o que na cabeça da gente... Te gerou texto isso? Ainda não, mas tá aqui, a raiva tá guardada. Aí o que aconteceu? A gente precisava mil ingressos pra pagar a balada. Só que a gente pensou, vamos botar os mil, pagamos custos e vamos lucrar o bar inteiro. Porque a gente alugou o bar inteiro e tal. Afinal, no dia a gente tinha vendido 180 ingressos. Meu caralho. Nossa, cara. Foi os 30 mil que nós já aguardamos, mas é 12 de cada. Meu caralho. Nós falamos balada, nunca mais a gente faz, cara. Sobrou, sobrou. Eu fiquei com 600 copos de plástico. Projeto, 25 de novembro eu fui, entendeu? Foi o que me sobrou desse ano. Tem o ano? Eu ganhei 12 mil. Tem o ano de dívida aí. Foi o ano que eu abri. Eu ia falar, se não tivesse o ano, tu usava esse ano no ano que vem. Eu não quero nem abrir outra fé, não faço. Os caras me chamam, vamos fazer um pagode com os amigos, falando, não, não, produzir não, eu vou, pago o meu ingresso, mas sai. Foi um aprendizado de a gente ficar, tipo... E isso é um aprendizado, porque você aprende, tipo, você tá produzindo humor, é um showzinho pra 250 pessoas, o orçamento é, sei lá, bem mais baixo, daí você quer pegar uma balada, que o orçamento era muito maior que os 30 mil que a gente tinha guardado, né? É aquela empolgação, né? E vai dar. Ah, hoje a gente já tem 30 mil, cara. Vendemos mil ingressos, essa festa estouramos. Cara, eu não sou do ramo de balada, mas assim, porra, eu penso na incomodação entre... Se o custo é o mesmo, só o fato de tu fazer um show de stand-up, o custo, acho que de operação é todo muito menor, mas o público te dá menos trabalho. Também. Eu penso só no público de balada, é treta. Nossa. Depende do que tu vai fazer, vai quebrar o pau, vai voar coisa. Tô respondendo, cara, stand-up, o cara vai, casalzinho, vai com os brother, vê um show e vai embora. Mas sabe, é que a gente quis fazer a balada, não bastava a atração principal, tinha que ter funkeira dançando, tinha que ter pagode pra abrir, depois tinha que ter um DJ. E aí, nossa, só em atração, vamos voltar pro futebol, me chatei um pouco lembrar disso aí. Por que que tu... Cara, pôquer, da onde que surgiu o pôquer na pôr da tua vida? O pôquer, cara, é meio liberado aqui, censurinha assim pra falar uma coisa. Paca no pau, fala o que você quiser. É, porque eu tinha um clube, um clube não, uma associação de pôquer em Joinville, do lado da casa que eu morava em Joinville, quando eu fazia faculdade. E o meu primo foi um dia e falou que era legal, e aí eu sempre tive esse negócio de, ah, vou fazer, eu vou estudar, eu quero fazer bem. E aí eu fui, joguei o pôquer, voltei, e tipo, a primeira vez que eu joguei, eu só sabia as regras, tipo, o que valia mais, o que valia menos e tudo mais. E aí eu via que tinha uns caras que jogavam, que mexiam na frestinha de tirente, e eu falei, cara, eu quero ser esse cara. E aí eu comecei a estudar, ia atrás de fórum, tinha mais EV na época, tudo. E eu fui, e tipo, demorou duas semanas, eu ganhei o torneio. E deu, tipo, 800 reais. E eu pensando, um estudante de faculdade que vendia a janta pra comer o almoço, não sei, é que eu troquei a ordem aqui. É, mas eu ganhei 800 reais naquilo, eu pensei, nossa. Eu pensei, como que eu vou gastar 800 reais? Veio fácil, vai fácil. Veio pensamento goleiro, Pelé, Falcão. Não, eu pensei, veio fácil, vai fácil, fui pra zona. Aí fui pra zona com meu amigo, aí eu pensei, puta, cara, olha que delícia o pôquer. Eu ganhei 800 reais facinho, eu tô aqui, é isso que eu quero pra minha vida. Sabe aquela merda, aquelas propagandas que tão passando no YouTube, que me fala do Forex? Tá aqui, ó, preciso comprar um pão. Vou fazer uma transação, tá pago, é a mesma coisa. Olha ali, ó, tá vendo aquela puta? É, mas é isso, cara. Vou comprar um videogame jogando sinuca. Cara, eu tinha 19 anos, quando a gente ia pra, porque a gente vai pra faculdade, a gente começa a experimentar esse mundo noturno. Quando eu ia, eu ia com dois pilas e tinha que economizar o Junk Box, você tá ligado que ia ter 800, pagar o Junk Box, a dose e ainda ir pro quarto, nossa, era tipo o combo do que eu precisava. E eu comecei a estudar o pôquer e eu comecei a ganhar bastante dinheiro, tipo, bastante perto do que era a minha realidade. E aí, só que no Brasil não tinha, no Brasil não tinha pessoas que trabalhavam com isso, não existia mão de obra. Então você ia num clube desse, que quem dava a carta era você mesmo. E aí eu fiz amizade com um pessoal lá em Joinville, que eles conheciam o pessoal dos cassinos no Paraguai, que eles iam e lá tinha... Até porque aqui no Brasil não é regulamentado. Não era regulamentado, mas chegou a ser, teve cassino no Brasil. Teve, mas do dia pra noite transformaram os caras em criminosos. Exatamente, só que tinha os crupieses aqui no Brasil, que moravam em Balneário e trabalharam lá e conheciam, jogavam pôquer. E aí meio que começou a fazer um negócio pro pessoal ter os dealers, que eram os crupieses nas mesas de pôquer. E aí a galera que eu andava em Joinville meio que começou a tomar a frente disso aí no estado. E aí a gente começou a trabalhar com isso. E aí foi quando a gente começou a ganhar dinheiro mesmo, porque 2011, 2012 não tinha. Então tipo, meio que a gente fazia o valor, entendeu? E quando você vai num campeonato de pôquer, e você dá tua carta e tal, e no outro você vai, tem alguém dando a carta pra você, você vai jogar só no que tem. Então a gente meio que baseou o mercado por cima. E a gente começou a ganhar bastante. É o conforto que tu não vai querer voltar e... Jamais. E aí a gente começou a ir, daí pô, campeonato catarinense, começou a ter dealer em todas as mesas, a gente foi. E aí tu tava indo como dealer daí. Como dealer, é. Daí já como organizando mesmo. E tu ganhou umas gorjetas animais assim. Nossa, ganhei, ganhei. É, ganha, ganha. Eu trabalhava em 2012, eu tinha 21 anos, e a minha ex-namorada na época, ela também trabalhava com pôquer, tipo, e cara, com 21 anos eu cheguei a trabalhar terça e quinta e ganhar tipo 12, 13 mil por mês. Trabalhando dois dias por semana. É gorjeta de 500 reais, assim, que você, quando o cara jogava a fichinha, vinha fazendo tananana. Os caras já pegavam rapidão pra não desistir. E era isso. E aí eu comecei a ficar bom como isso. E aí comecei a pegar, tipo, os jogos mais caros do Brasil, tipo, da carta no campeonato brasileiro de pôquer e tudo mais. E foi a primeira vez que eu cheguei. Tu lembra alguma partida, assim, tensa que tu tava como dealer, tu teve que manter uma compostura fodida, assim? Lembro, lembro, porque, tipo, você vai dar um jogo mais caro, assim, cara, é coisa que, tipo, você não tem esse dinheiro no teu ano, entendeu? E os caras tem isso em uma mão, em cinco minutos e vai, entendeu? Eu lembro uma que, tipo, o cara tinha uma carta pra ganhar, uma carta pra ganhar só era um valete e espada. Não tem como esquecer, porque é muito... Foi o pote mais caro que eu paguei na minha vida, que, tipo, era 148 mil em uma mão. E era um valete e espada e bateu, tipo, um... Um me amava e o outro queria me matar, né? No River. No River bateu... Bateu o valetão de espada, um me amava e o outro queria me matar, entendeu? Então é isso. Era uma montanha russa, só que, cara, era você ser profissional, manter ali como se isso fosse normal, né? É que pra eles, eles não podem entender que aquilo é dinheiro. Eu acho que o cara tem que tirar o psicológico e falar, cara, aquilo ali é número. É. É um jogo. Tem que... E aí, o que que acontecia? Eu tentava manter o psicológico... A postura tava aqui, mas dentro tava, caralho, uma casa, uma casa aqui, entendeu? Quantos Celta meu foi aqui, entendeu? E esse foi uma situação tensa e uma situação muito marcante, porque eu sou palmeirense e vim de esporte. Então, em 2013, até tem no YouTube isso aí, tipo, eu dando carta pro Luxemburgo. Luxemburgo jogando aqui no YouTube, eu dando carta. Cara, isso marcou pra caramba, assim, que eu disse, nossa, olha onde me trouxe o Ronaldo na outra mesa, sabe? Para, sério, aquilo... Deixou o Pojeto na mesa. Não, ele tem... Se vocês olharem no YouTube, pode procurar, do EBSOP, Torneio das Estrelas 2013, se tiver assistindo, pode assistir. Tem eu eliminando o Luxemburgo do torneio, quando eu tava dando carta, ele disse, é, eu tava com o Pojeto de Flush, tá entendendo? E saindo, tipo, ele cumprimentando a maior imagem, e o Po, e eu... O Chacha Fala, você é moleque. Eu tava, tipo, com 22 anos e achando que o Pocah iria ser o que ia viver pro resto da vida. Só que aí, como todas as outras coisas que, tipo, não tem uma classe unida e tudo mais, muita gente começou a aprender que dava pra ganhar dinheiro dando carta. E muita gente começou a entrar e, tipo, te julgava, você é o dono de uma casa de Pocah. Aí, tipo, pra contratar o Turek era 500, pra contratar o cara que começou agora, ele fazia por 100 pra você. E aí, em vez dele comprar 500 também e manter o salário lá em cima de todo mundo, prostituiu o mercado. E hoje em dia, tipo, eu terminei 2017, acho... Não, 2016, tipo, os últimos torneios que eu trabalhei de Pocah, tipo, ganhando com o cara, ganhando numa empresa normal, entendeu? Mas é que às vezes eu entendo o teu ponto de vista, mas ao mesmo tempo, assim, talvez tava... Era raro o que se tinha. É o livre mercado, né? Os caras começaram a ir comendo a margem, comendo a margem e que... É, não dá pra saber. Porque o cara também quer, né? O cara também quer ganhar dinheiro e ele... É, não dá pra julgar, sabe? É foda. É foda, eu te entendo, porque... É que eu peguei... A gente tava numa situação similar. Tu tava numa situação... Eu peguei o teto, né? Eu peguei o teto e daí... E tu foi usufruindo até... Eu surfei a onda. E daí o cara chegou, pra ele sempre foi aquela onda do... Então... É, exato. Não tem como julgar. Que é a mesma coisa, às vezes, no stand-up, quando, sei lá, o cara vai começar ou... Sei lá, vai ter um cara fazendo... É que se... Não, é a mesma coisa do stand-up. Que você chega, por exemplo, agora... Vamos supor, eu e o Danilo. Tem quatro anos de diferença, apesar de até dele ter um público maior que o meu. Mas se eu chegar num bairro, eu tenho a noção de negociação. Eu vou pedir a luz, não sei o quê, não sei o quê. O cara vai gastar um tanto. Daí chega o Danilo e dizem... Não, eu quero fazer o show. Eu preciso fazer um show. Eu vou te cobrar tanto. Tu vai gastar com ele. Só que a entrega também... E lá também era... Vai mudar a entrega. Muda a entrega. Mas daí vai dar a percepção de valor de quem tá contratando. Exatamente. O cara tá correndo risco de... Que louco. Mas foi muito legal. E daí eu larguei o poker primeiro por causa dessa queda do coisa. E eu larguei o poker antes de começar com o stand-up. Então não foi por causa do stand-up. E aí eu comecei a ver, cara, tipo... O lado ruim do poker. Que tem o lado ruim, entendeu? Tem o lado ruim. Tipo, não é... Tem muita gente que defende. Os profissionais do poker. Isso é um esporte mesmo. É muito... É estudo. Só que tem o lado ruim. Tem as casas clandestinas. Que vão dando crédito pro cara que às vezes tem que comprar a cesta básica no outro dia. E o cara acha que vai ganhar e tal. E aí essa parte era chata. E eu não queria ver isso, entendeu? E eu sabia que existia isso. E aí tipo, meio que... Era uma coisa... Eu preferia ficar como hobby e ver a parte boa. Do que ter que trabalhar. Porque eu precisava pagar minhas contas. Então eu precisava fazer esses jogos mais feios. Vamos dizer assim. E aí... Tu joga hoje em dia ainda? Jogo. Eu sou campeão catar nesse poker. Caralho! Em 2016 eu ganhei a etapa do campeonato catarinense de poker jogando. Mas já como hobby daí, né? Então foi... E é tipo stand-up ou qualquer outra coisa, na verdade, que é treino? É. Tu tem que manter o nível de jogo... Você vai achar como várias outras coisas. Tipo, várias... Como é que se fala? Vários materiais pra você estudar. Alguns dizendo que é mais isso. Outros dizendo que é mais aquilo. Eu sempre encarei o poker como matemático. Entendeu? Eu acredito. Mas isso é opinião minha falando. Tem gente que é muito melhor que eu que não acredita nisso. Mas eu acredito que ninguém é tão bom pra perceber sinais tão sutis nas pessoas. A ponto de isso fazer diferença de você ser um grande vencedor a grande prazo. Saquei. E a matemática ela é exata. Então, tipo... Faz sentido. Não é uma coisa que varia, entendeu? Existe um ponto de conhecimento que o meu blefe ou os meus trajeitos podem te enganar. Mas tem um ponto que... Foda-se. Não tem como fazer diferença mais. Ninguém é tão bom pra isso ser sempre uma constante. Então, tipo, às vezes você pode olhar pra mim e eu olhar pra você e você tá me enganando. Eu posso ser totalmente randômico e falar, cara, não tem um padrão. Exatamente. Isso aí uma hora pode ter... Então você identifica padrões nas apostas. Eu sempre encarei o poker como o mais matemático possível. E porque a matemática ela é exata. Você joga uma moeda pra cima. Qual é a chance? 50-50. Como que você faz pro 50-50 ser... Faz um show pra mil pessoas. Você joga uma moeda pra cima. 50-50 dela ser cara ou coroa. Sim, é estatística. Como que você faz pra chegar o mais... É chance, probabilidade. É, e como que você faz pra chegar o mais perto possível dos 50-50? Joga muito que vai chegar. Então o poker é basicamente isso. Você tem uma chance de ganhar com tal mão, tal chance, tal chance. Quanto mais você jogar da maneira correta, mais próximo você vai ser vencedor. Então, pra mim é isso o poker. Até por isso que eu falo umas coisinhas que o pessoal do poker não gosta muito. Então... Ah, pau no cu de quem não gosta. É, não, é, porque eu falo pra eles... Desde que tem direito a tu dizer o que pensa e... O pessoal do poker, que vive do poker, tem em dizer que o poker não é sorte. E o poker ao vivo, pra mim, ele é muito pautado na sorte. Porque você vai jogar, sei lá, 60, 80 mãos numa noite. Você não tem a mostragem jogando o ano inteiro pra você aí eliminar a variância, entendeu? Então mesmo jogando certo, você pode ser perdedor. Então pra mim, o poker ao vivo, ele é mais sorte do que habilidade. Logicamente, você tende a ir mais longe se você for melhor. Mas você ganhar o dinheiro tudo, nada te garante que você jogar bem vai te levar longe. E o pessoal não gosta disso porque precisa do pessoal que tem o sonho, né? Pra ter dinheiro na mesa, precisa ter o gado. É, é que nem o caso do vinho que teve em Nova York, que trocaram duas garrafas. O cara pediu uma garrafa de 100 dólares, veio uma de, sei lá, eu não lembro agora se foi 1.500 ou 11.000. Não, eu acho que era 18.000, 11.000, eu não sei. É, e trocaram de mesa. Nenhuma das mesas perceberam porra nenhuma. Aham. Então assim, o que eu tava colocando foi, cara, existe todo um estudo sobre sommelier, sobre não sei o que. Cara, ninguém percebeu. Visualmente, cara, tu não conseguiu identificar. Ninguém é tão bom a ponto de identificar isso aí. De identificar. Se você fala pro cara, talvez, ó, veja se essa garrafa é o que você quer. E aí ele presta atenção nisso, ele consegue identificar. Mas isso, se você jogar randomicamente pra ele, ele não pega. Porque foi pro decanter, o cara não viu o rótulo. Exato. Então ele olhou e falou, caralho, que vinho top. Mano. Tem um, não sei se é um estudo, alguma coisa que falava que é, bom, não sei lá que época exatamente, mas até 25 dólares, tu tem uma diferença muito gritante. A partir de 25 dólares que você é a garrafa, já é outra, tipo assim, muito sutil pra certas pessoas quase que percebem. Eu não percebo, eu não tenho um paladar tão apurado assim, mas o uísque, tem muita gente que fala isso aí, né? Acho que até 8 anos você meio que não vê diferença. É padrão, depois de... Aí depois que você começa a sentir bem, eu não tenho paladar nenhum, se me der Dreyer, Dreyer não, Dreyer é conhaque. Dreyer, não, mas Dreyer dá pra sentir a diferença. Mas o Danilo tem uma... Eu vou dizer um negócio pra você. Eu falava essa coisa assim, olha a cara dele, porque ele sabe que é verdade. Eu falava, cara, não tem como, não tem como Dreyer ser bom, não tem como. E ele falava, tem, tem. Aí na praia a gente foi um dia, primeiro dia que ele convidou. Ele chegou lá, tava eu, Cirilo, ele, o pessoal, e ele que chegou com a sacolinha de Dreyer e nós tomando Heineken e tudo. Ele falou, eu vou comer o Dreyer. Daqui a pouco ele fez o cubinho de Dreyer e deu um golinho e cara, nós tomamos. Eu, o Cirilo e ele ficamos 7 dias no Dreyer. Só tomando Dreyer. Porque ele disse, você não gosta de Dreyer porque você não tomou a minha cubinha de Dreyer. Ele fala que tem a medida exata aí. E é verdade. Eu preciso dizer, é que assim, depois de 7 dias o Dreyer é cíclico. Há quanto tempo vocês estavam tomando Heineken? É, é. Não, é cíclico. 3 horas. O Dreyer é cíclico. Você toma 3 dias de Dreyer e passa 6 meses na cerveja. É verdade, é verdade também. É que minha porra do Bacardi na juventude. Você tá no Bacardi lembro. Big Apple. Esse é 10 anos. Eu não bati o meu ciclo ainda. Eu também não. Nossa senhora. Do Bacardi eu não bati. Qualquer assunto eu também não bati. Cara, eu tenho um amigo nosso, cara, que me apresentou um drink que vai tomar no cu. Chocoloco. Dreyer com chocolate. Nossa, é duas das tuas coisas mais preferidas da vida. Cara. Eu gosto dos dois, é verdade. Eu não sei. A minha namorada toma... Me falaram, eu duvidei que ficava bom e fica bom mesmo. A minha namorada toma alguma coisa com chocolate, mas eu acho que é canelinha. Não sei o que que é, mas é horrível. Não posso recomendar aqui. Tem outro drink que já me falaram que é Chapa House. Chapa House não tem como ser ruim. Chapa House. Começa com chapa, ganha todo respeito. Bota, pega, eu não lembro, pega a vodka e mete os house dentro e deixa ele diluir. A minha esposa faz, porque ela bate no liquidificador pra acelerar o processo. Justo. Mas eu cheguei, é a primeira vez que eu fui na casa da minha sogra, eu peguei o house na geladeira, ela brigou comigo, disse, isso é pra minha cuba. Isso é pra minha cuba. Tem uma galera que faz corote, eu não lembro de qual que é, cara. Mas corote, cara, isso é bebida das tartarugas. É aquele use das tartarugas, da ninja, cara. É corotinho de limão com algum suco de pó, assim, de baunilha. Cara, fica igual o Yakulti. Igual o Yakulti. Igual. É sério, é igual o Yakulti. Você já viu que o... Tipo, se tu fazer esse processo, vai custar menos do que o Yakulti. Exatamente. Exatamente. Só não tem os... É lactovacilo, mano. Lactovacilo, mano. Você sabe que o pessoal faz tudo pra se prejudicar, isso é tudo culpa toda. É. Eu criei monstros. Cara, é muito engraçado. Tá, mas tu sempre foi da cana, assim? Não. Eu comecei a beber com 17 anos, assim. Tipo, eu comecei bem tarde a beber. Tu acredita que acumulou, assim? Não, pior que não. Tipo, eu nunca fui muito de estourar, assim, e tal. E o pessoal acha que ele é hoje em dia, mas não é. Ainda não é. É. É isso, é legal. A gente tava falando sobre isso. É muito personagem, assim, entendeu? Tipo, é porque, assim, foi uma fase da minha vida que tudo que eu queria fazer, eu queria fazer com muita intensidade. Porque eu tava numa bosta tão gigante. Então, tipo... Era pra beber. Era pra beber. O primeiro áudio que eu gravei, eu realmente, eu queria sair pra estourar mesmo. Eu vou, mas vai dar bosta, é. Não, não, não fiz. Eu queria sair, mas ninguém queria. Porque a gente ia, tipo, pro Universe Praia, né? Na outra semana. Que era, tipo, quatro dias de festa, open bar. Tipo, era uma loucura. E meus amigos, não, não sei o que. Semana que vem a gente vai pro Uni, vamos meio ficar de boa. Eu falei que fica de boa pro caralho. Quero beber pra caralho. E aí veio o estalo de gravar um áudio. Antes de ir pra faculdade. Falei, cara, vou gravar um áudio, vou ver se a galera se anima pra sair beber. E é isso aí. Aí comecei, botei a música do... Putz, fugiu o nome agora da música. O Summer Electro Hits. É o Summer Electro Hits. Meu, caralho. Peguei um Summer Electro Hits, botei a música no fundo. Summer Electro Hits, cara. Mas você vê como aquela coisa acontece tão sem querer, né? Isso aí, Didi Agostino. Lamuto Ju, nossa. Lamuto Ju, lembrei, lembrei. E o teu, como é o contrário, né? Tipo, eu me programei, fiz uma promessa e fui. Você mandou um áudio pro teu grupo de amigos. Esse áudio finalizou e te levou a estar fazendo comédia hoje em dia. Aí, tipo, eu gravei esse áudio. Nem lembro que dia que era, assim. Um dia da semana. Aí, acho que era uma quinta. Acho que era uma quinta. Aí gravei e tal. Mandei. Os piatas racharam o bico da risada. Começaram a mandar pra outros grupos. Tu gravou o áudio pra estourar? Tu pensou nisso? Não. Eu mandei só pra um amigo meu, assim. Tu mandou... É, tu não tinha... Tu não tinha pretendido. Você deve ter recebido... Você deve ter recebido... Ninguém aguentava mais essa semana, caralho. Não, esse é... Se eu não me engano... Agora ele tá começando a falar, não. O negócio da... Da azeitona. É. Se eu não me engano... É, isso aí. Chegou a sexta de aberto. Isso. Dia de entrada, indo na chopeira, saí só na segunda-feira. É. Nossa. Encostar a cabeça no banheiro da empresa. Tirar a corada na parede. Ficar 40 minutos. É. Ficar 40 minutos escorado na parede. Ir no banheiro, né? Ir no banheiro. Ficar 40 minutos escorado na parede. Perguntando... Meu Deus. O que eu tô fazendo com a minha vida? Eu fiz isso. Isso que é o pior. Eu fiz isso um dia. Era só a realidade. Exato. Aí eu fazia estágio na época. Nossa, eu levei um porretaço. Meu Deus, cara. E eu cheguei na empresa, assim, e o cara que trabalhava na mesa do meu lado, assim, falou... Tipo, me olhando, assim, ele falou... Ele apontou pro celular, assim, eu peguei meu celular, ele tinha mandado uma mensagem no WhatsApp. Cara, eu tô sentindo o cheiro da cachaça. Eu do lado dele trabalhando, assim, cara. Nossa, eu tava destruído. Então, tipo... Aí eu gravei esse áudio, viralizou muito, assim... Mas tu mandou o áudio de zoeira pros teus brother? Até ali tu stand-up, foda-se, não fazia ideia. Foi só pra zoar. Foi só pra zoar, assim, pra ver se alguém se animava a sair. Aí até se animaram, os caras saíram comigo depois e tal. E aí, tipo, na outra semana eu tava no estágio lá, sexta-feira, no estágio, comecei a receber meu áudio nos grupos. Tipo, a galera mandando nos grupos, assim, tipo, em 5, 6 grupos que eu tava, sem saber que era eu. E eu falei, cara, da onde que veio esse áudio? Um cara lá de Joinville mandou, né? Eu falei, pô, da onde você recebeu? Ele falou, cara, um amigo meu lá de Caçador mandou. Que louco. Eu falei, mano, esse áudio é meu. Eu falando, cara, boca. Deve ser muito doido, né? Como é que tu provava daí que era tu? Aí eu falava, tipo, igual. Aí os caras, meu Deus, é você? Então, tipo, foi muito maluco. Aí eu comecei a fazer, comecei a gravar. E, tipo, toda sexta eu mandava e viralizava, assim. Mas, assim, tu fez... A merda do WhatsApp é que tu não tem como mensurar o teu alcance, né? Não, eu tinha print, cara, dos caras mandando em DDD do Ceará, assim. Mandando meu áudio. Tipo, grupo de torcida organizada do Grêmio, do Cruzeiro, de tudo que é time. Hoje em dia a gente tem os grupos Telegram e WhatsApp e tem gente de outro país. Os grupos que é animal. Tem angolano, cara. Angolano que manda os áudios, assim. Os caras... Cacho, tá, dá risada. O cara me falou... É um cara que trabalha, ele me segue. Ele é um engenheiro que trabalha em mozino nuclear na Inglaterra. Não lembro o nome da cidade, mas é bem no interior da Inglaterra. Ele falou, cara, aqui na minha cidade tem uns angolano que escutam teus áudios, cara. Tipo, o cara tá produzindo conteúdo e pangolando. Isso, assim. Tu tem proporção... Tu tem noção, vocês, né, em si, do impacto que tu causa? Porque, assim, uma coisa é o que tu vê, o cara lá, beleza, ele tá ouvindo teu áudio. Mas tu nunca tem a visão da pessoa que tá ouvindo e tá disposta a entrar num grupo, te mandar um áudio e falar, cara, porra, o Turek, o Danilo... O Danilo tem... A gente tem um feedback. Por exemplo, a gente tava fazendo um show com o Cirilo, o produtor do Cirilo tava com nós e ele falou, cara, eu comecei a tomar Dreyer por causa dos teus áudios. Então, tipo, a noção que a gente tem, acho que é disso, que o pessoal chega, cara, nunca tinha tomado Dreyer, tomei por causa de você. O outro diz, tomei Dreyer por causa de você, é uma merda, entendeu? Então, acho que é assim que você... Ou o cara fala, nossa, eu não consigo mais parar de tomar isso aqui, porque é bom e eu não gostava. Tipo, essas paradas eu tenho, assim. E a gente junto, das coisas que a gente começou... Porque a gente começou a fazer muita palhaçada, daí, de stories, Instagram e daí. E junto também com a história nossa, que a gente virou, tipo, amigão. Tipo, hoje eu considero o Danilo como da minha família, assim. E a gente começou a fazer muita zoeira junto, de um zoar o outro e tal. E a gente chegou a estar num parque aquático em Caçador. Em Caçador não, era Freiburgo? Freiburgo. Freiburgo, tipo, eu nunca tinha ido pra lá. Eu também não. A gente chegou num... Eu também não, mas a galera me conhecia. A gente tava num parque aquático e a gente via que os pessoal estavam olhando. Daí a gente ficava pensando, será que a gente é retardado ou reconheceram? Até que vem a mãe e disse, ó, meu filho quer tirar foto com você e você tá com vergonha de pedir. Daí a gente veio, caralho, velho. E nada a ver um filho, entendeu? Tu lembra a primeira vez tua e tua de alguém vindo tirar uma foto? Que não seja num show, porque num show é fácil, assim, na rua mesmo. Cara, a minha foi num bar lá em Joinville, cara. Eu estudava na Udesc e ele chegou assim, tipo, nós tava sentado na mesa com meus amigos bebendo. E ele era um cara, tipo, que era amigo dos meus amigos. E ele era, inclusive, acho que ele, se eu não me engano, ele era de Caçador. E aí, tipo, a gente tava ali na mesa e tal. E os meus amigos começaram a falar dos áudios. Pô, tá viralizando. Eu recebi, minha mãe me mandou, não sei o que, ter o áudio no grupo da minha família e tal. Minha mãe mandou no grupo da família, final de ano. Daí eu tava lá com eles, com a minha família inteira, e eles escutando o áudio do Danilo. Eu falei, cara, ele fez o Instagram, a gente fez o Instagram, tudo. Porque eu tava junto com ele, a gente conversou disso e tal. Então ele é meu amigo, hoje em dia eu considero ele meu pupilo. E aí eu falei, cara, faz um áudio pra minha família. Até hoje, eles mudaram o nome do grupo da minha família por causa dele. Que era, tipo, família Velasque. E aí ele falou, aí Velasqueada, né? Agora é Velasqueada. Ah, Velasqueada. Que animal. E aí, tipo, agora ele vai e passa lá em casa. E é o que a gente diz, né? Que, tipo, lá em casa ele não tem nome. Minha mãe chamou ele de se prejudicar e que virou... Tá aí o desafio de perguntar, de pedir pra ela escrever por extenso... O sobrenome eu tenho certeza que ela não acerta. O nome dela acerta porque ele fala se prejudicar com o Danilo nos áudios. Mas o sobrenome ela não acerta. Mas é isso da galera reconhecer e vir, tipo, tirar foto, querer conversar. Ah, mano, um áudio aqui no grupo. Cara, é muito louco quando acontece. Eu teve uma... Em Florianópolis foi a que mais me chamou atenção. Foi na metade de janeiro ali. Eu tava em Floripa na casa de um amigo em Canasvieiras, que é a praia dos argentinos lá. Só tinha argentino na rua. Só tinha argentino. E do nada, tipo, seis horas da manhã a gente indo pegar um Uber pra voltar pra casa do meu amigo, que ele mora em Jurilê. Aí, eu saindo da praia, um piazão gritou assim... Esprejudique! Tipo, seis da manhã em Canasvieiras eu saí na praia, assim. O cara gritou... Eu bebaço. Aí eu olhei assim... Falei, você conhece mesmo dele? Ele falou, não é você. Aí eu fiz, ó, fala de aberto! Ele falou, meu Deus! E veio lá tirar fotos, caralho. Eu recebi essa foto, inclusive. É, era um amigo do Turek, por coincidência, inclusive. O cara que jogava poker com ele. É, muito doido. Então, isso é muito maluco, assim, da galera reconhecer, da galera, tipo... Eu não tenho, tirando Jaraguá do Sul e, tipo, Rio Negrim, Joinville, que é o lugar que eu faço mais show, eu não tenho ainda um público muito extenso que, tipo, se identifica com bordões, assim. Então, eu lembro que em Jaraguá do Sul, tipo, eu sou bem reconhecido. Tá num posto e o pessoal fala, ó, o cara de stand-up, entendeu? Tipo, é que nem o Danilo, não tem nome do cara de stand-up. Mas eu acho que tá mudando um pouco agora. Eu vi um pouco mais dos teus vídeos. Ah, não, agora tá. Tipo, eu cheguei no final de semana que a gente foi numa festa junta, a galera dizia, Cara, tô vendo teus vídeos da faculdade, vim cumprimentar no show da semana passada. Perguntei, alguém já viu meus vídeos? Veio por causa dos meus vídeos, tipo, três pessoas levantaram. Agora, eu postei um negócio pra uma caixa de perguntas das meninas. Ah, quando você vem pro Rio Grande do Sul e tal. Então, tá dando uma mudada. E, tipo, a primeira vez que eu tirei uma foto, assim, do nada, foi eu tava brincando com a minha mãe. Eu disse, você sabe que aqui em Jaraguá, você não pode andar comigo na rua, que dá cagada, né? Mas brincando, nunca tinham pedido. E a gente foi num festival da cerveja, não deu três minutos, cara. Três minutos no negócio. Vem a menina, meu, eu gosto muito, sabe que você é famoso, posso tirar uma foto? Daí ele tirou, deu o olho pra minha mãe. Falei, eu te avisei, três minutos agora é problema, né? Mas nunca tinha acontecido, né? E o engraçado é que eu faço muito story com a minha mãe. Porque a minha mãe é muito espontânea. Eu vi um. É. E eu chamo ela de doutora e meu pai eu chamo de doutor. Mas é, tipo, o apelido que é em casa, assim, coisa. E eu tava, a gente foi pra Rio Negrinho fazer show com o Cirilo agora. E eu tava, a gente tava na festa e tal. Aí chegou um cara, pediu pra eu tirar foto e tal. E pra eu gravar um áudio lá pra um grupo dele. Daí eu gravei, porque o cara era gente boa pro caramba. Daí ele falou, e eu sou fã da doutora, hein? Sempre que ela fica lá, sempre dou risada com ela. Então, tipo, a galera conhece minha mãe. Tipo, os caras pedem story com a minha mãe. É muito maluco, assim. É bem duro. Tu controla um pouco, tu pensa hoje no humor, no que tu vai fazer pra ter... Tu controla o que tu vai falar? Tu tem receio de alguma coisa pelo impacto que vocês causam hoje? Tipo, assim, sabe? Aqui a gente tá falando muito livremente. A gente tava falando um pouco disso antes. Eu não gosto de controlar. Eu acho que eu tenho. Se você perguntar pra mim, você acha que tem que controlar? Eu falo, acho que eu tenho. Mas eu não tenho, nunca tive muito filtro do que falar e tal. E gostaria muito de poder fazer sem ter filtro, entendeu? Mas eu acho que hoje no cenário que a gente tá, no atual cenário, assim... Acho que você tem que se preocupar com isso. Tem que se preocupar com o que vai falar, porque tu vai afetar você. É, eu controlo um pouco, assim. Tanto que na pandemia eu parei de fazer os áudios. Porque, tipo, é o... Querendo ou não, eu fazia toda sexta falando pra galera sair. Que é um áudio que a galera, antes de sair e beber, o cara vai ouvir, vai empolgar e tal. E é o que a maioria falava. E no contexto da pandemia eu não conseguia fazer. Tipo, eu não tinha... E a gente tava comentando que hoje em dia... Eu acho que eu, meio inconscientemente, eu dou uma segurada em umas coisas que eu quero falar, assim. E a gente tava até conversando disso e indo pra Floripa, que é... Hoje em dia os áudios do Danilo, tipo, dos primeiros, eram falando só de beber e tal. E hoje em dia os áudios dele a gente escreve, às vezes, junto. E fala muita coisa do que tá acontecendo no Brasil. Tipo, ele pega alguma coisa que aconteceu com o presidente e tal. E ele joga isso no vídeo, no áudio. Então meio que vira um texto de stand-up. Meio que vira uma brincadeira com as atualidades, com o que aconteceu na semana e tal. Sim. Então, é... É, eu uso bastante isso também. E é uma parada minha, que eu sempre fui acompanhar muito, assim. Cenário político, né. Então, poder incorporar isso... Não que eu queira fazer humor político, mas, tipo, algo que seja um pouco mais profundo do que só cachaça. Inclusive, no começo me incomodava um pouco. Porque a galera só achava que eu era um caminhoneiro maluco, de 57 anos, rebitado, tomando dreier. E falando assim, vamos prejudicar. E não é. Tá ligado? E não é. E, tipo, às vezes eu tentava fugir um pouco disso. A galera falava, por que você não vai... Falso. Farsa. Farsa, farsa. Farsa. É, mas é foda isso, porque é uma situação que se cria... Como é que... É foda julgar o... Não tô dizendo que tu tá julgando, mas, assim, o normal é a gente falar, porra, eu não sou essa pessoa. Mas a gente constrói essa persona e quem consome o teu conteúdo pensa, cara, é o que tu... Pequeno príncipe, né. É o que tu vendeu pra mim. É o que tu vendeu pra mim e é o que a pessoa quer ver. É foda. Antes eu tinha banda, tipo, já toquei em banda, eu toco violão há muitos anos, cantava, vocalista, coisa errada. Eu fiz um vídeo cantando, um vídeo cantando no meu Instagram. E os caras, tipo, recebiam... Não foram muitas, mas, tipo, os caras falando assim... Tomaram um cu, tomaram um cu com essa merda. Vai fazer teus áudios aí, cara. Cantando é pra você, não sei o que, tá ligado? Música não é pra ti. Isso aí é foda, tá ligado? Tipo, o cara faz a parada, porra, eu fiquei horas lá gravando aquela merda lá. Aí, pô, fiz lá, legal, na pandemia, no meio da quarentena... Cara, a pessoa, eles vão gostar. Não, não era nem pra galera gostar, mas eu falei, mano, só pra eles verem que não é, tipo, não é só cachaça. Tipo, se eu quiser fazer outra parada, eu vou com o cara. Mas eu quero só cachaça. Mas é complicado isso, porque muita gente tem isso. Tem, às vezes, cria até um outro perfil pra fazer o que gosta. É, eu tenho. Porque, cara, eu tenho o pessoal e eu tenho os prejudiques. É, mas você faz isso. Pra música ou pra algumas coisas, porque, cara, é a mesma coisa com o podcast e outras coisas. Cara, o público tá lá pra ver aquilo. Ele não quer, ele sente ofendido se tu tentar empurrar outra coisa pra ele. É, exato. E ele se sente no direito. Na verdade, ele tá no direito de cobrar, né? Não sei se ele tem. É, não sei. Mas, cara, ele é o teu público. Tipo, é ele que traz tudo que se tem de retorno. Então, ele acha que tem o direito e talvez até tenha. Mas, ao mesmo tempo, eu tive muito retorno de galera que veio falar, tipo, pô, eu vim pelos áudios, mas eu vi que é muito mais que os áudios, entendeu? Claro. Então, tipo, também teve bastante... Aos poucos, tu vai sentindo e tu vai mostrando, ou tu vai migrando. Mas, assim, ó, eu defendo a liberdade de qualquer pessoa ser imbecil. Eu acho que isso eu odeio hoje em dia, que os movimentos ou a mídia em si, começa a botar que tu não pode ter liberdade... Aí, isso é o saco mesmo. Porra, eu tenho que ter o direito de ser babaca. Não é que eu seja, mas, tipo, eu defendo a pessoa que se ela quiser me ofender... Não, isso é discurso de ódio. Cara, não. Então, a pessoa agiu que não babaca, você vira as costas e vai embora. Agora, eu querer impor que tu não pode falar isso, não pode falar aquilo, isso me deixa puto. Mas, ok, não precisa me entrar nisso. Não começa a me revoltar aqui, já começa a chegar. Mais duas horas esse aí. É, mais duas horas. Mas, é, não precisa entrar nisso, porque acho que comungamos esse pensamento. É, mas eu acho que, assim, ó, pra mim, um grande favor... Comungamos, caramba. Fiquei pensando, será que existe aí? Proventar a palavra aqui do nada. Depois já vai fazer uma procisão ali na rua. O cara... Assim, ó, mas é só um último ponto que eu sou... Assim, ó, eu valorizo muito, eu gosto muito do humor. Meu, eu sou, assim, uma fissurada. Você anda pro comedy, assim, ó, consumo a... Cara, antes de ficar famoso no Brasil, mas, assim, ó... O humor, cara, pra mim, ele é o melhor momento dele é quando ele é perigoso. E nunca esteve tão perigoso. Tipo, o humor, tá todo mundo tentando caçar, tentando achar alguma coisa. Eu falo, cara, é esse momento que, pra mim, a comédia vale ouro, assim, ó. Sim. Porque a comédia tá ali pra rir da merda. Se tem gente enchendo o saco, cara, é porque ela é importante. Mesma coisa com política, se tu tá fazendo humor e pegando no pé da galera e tem gente se incomodando, eu falo, não, aí ela vale, aí ela tá boa. Cern é a tragédia. É, exato. Eu tatuei o Coringa no meu braço por causa disso, me ferrei numa blitz. A primeira vez que eu fiz, a primeira vez que eu fiz, eu tava numa fossa, tipo, o áudio, por exemplo, que é um material de humor. A primeira vez que eu fiz, eu tava numa fossa desgraçada, que eu queria sair, que eu queria fazer e olha o que virou, entendeu? Tipo, olha o que eu fiz daquilo, foi isso, entendeu? Tipo, o que eu fiz dessa tragédia. É tragédia como é o que eu falo do meu pai, aliás, tipo, eu perdi meu pai com 13 anos e uma semana depois minha mãe tava escolhendo a foto pra lápide do meu pai e não sei se você lembra, antigamente tinha aquelas fotos de Kodak impressas e eles compravam uns adesivinhos e colavam na foto pra zoar, tipo, ha, 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 o negócio quando você tá fazendo uma careta, enfim. E tinha uma do meu pai dormindo e um balãozinho em cima, aí cansei. Quando a minha mãe passou o fato, olha que baita foto pra lápide dele. E eu tinha 13 anos e achei genial, minha mãe achou pesadíssima, eu falei, puta, eu até hoje acho genial, imagina, você passar numa lápide, tá uma foto do cara dormindo, aí cansei. Porra! Eu não consigo não achar genial o que eu fiz, entendeu? Até hoje. Claro, mas isso é... Mas é, pegar a tragédia e lidar com um bom morto, aí, tipo, eu comecei a levar isso pra minha vida. E é muito o que eu falo do meu pai sempre ter sido estressado e tal, ele faleceu com 42 anos porque infartou. Então ele sempre foi da política e tal e sempre teve uma dificuldade de falar não pros outros ou, tipo, desse negócio de pegar e rir, tipo, numa situação séria. E eu disse, cara, eu não vou levar isso pra minha vida. E o meu irmão é muito do meu pai, ele é muito estressado com qualquer coisa, afeta o dia a dia dele. E eu disse, isso não vai me afetar, eu vou ser o cara, foda-se, eu vou lidar com piada nas coisas que eu não consegui. Às vezes até você perde a mão, perde, mas é isso. É que é perder a mão, assim, o que tu sente tá pra ti. É, exato. Tu tem duas formas de processar. Quem pode condenar o humor que tu usou porque isso te ajudou a aliviar uma situação que ela aconteceu e ela existe. A reação foi essa. É foda, as pessoas querem julgar o humor que tu fez de algo que tava te ajudando a processar uma situação tua. Mas eu digo do perder a mão, às vezes nem é do palco, é tipo, você tá conversando com uma pessoa e tal e, pô, a gente começa a ficar condicionado, você sabe disso. A gente começa a ficar com nossa cabeça condicionada a fazer piada o tempo inteiro. Sim, cara. E às vezes você tá... Nossa, eu tava num curso do batismo do meu afilhado, o padre falou assim, Deus é conosco. Eu falei, quem será contra nós? Entendeu? Eu comecei a ficar condicionado a fazer umas piadas num momento que não pode, né? Isso é muito louco. Não, eu passando o negócio de atividade em grupo lá, daí eles fazendo os negócios da Bíblia, tipo, sei lá, tinha quatro perguntas, eles responderam dois. Eu falei, ah, mas com cinco a gente passa de ano. Não tem, cara. Tipo, o tempo inteiro eu ficava fazendo piada e isso que eu digo de perder a mão. Às vezes você tá num lugar que não pode fazer piada, mas você tá condicionado a pensar piada. Ah, mas a gente fica viajando junto toda hora e é toda hora eu falo assim. Não, tu enche o saco. Mas assim, ah, eu sempre falo isso. A gente brincou no começo da pandemia, a gente fez acho que 1.300 quilômetros num final de semana. E a gente falou, puta, a gente podia ficar seis meses sem se ver. Aí veio a pandemia e realizou esse sonho, mas agora já tô pensando que mais seis meses ia ser. Não, eu sei. Assim, tu me conheceu. Eu passei muito por isso. Eu tinha, cara, minha cabeça era processar zoeira a todo momento. Eu não conseguia parar. Eu não conseguia desligar. O problema é quando você tá em contato com alguém que não é assim. Só que ao mesmo tempo, assim, claro, é um disjuntor, mas é difícil desligar, mas... Nossa, é quase impossível. Cara, quando você tá junto com esses idiotas aqui, é impossível. Porque você fala alguma coisa de... Pra mim... Humor, humorista, cara, comediante, é tudo brinquedo quebrado, cara. Eu falo assim. Eu sou. Nós somos tudo brinquedo quebrado, cara. Porque a gente dá um jeito de usar o humor pra consertar as merda, pra esconder as coisas. Nossa, isso aí é. Essa é uma frase que a primeira vez que eu ouvi, eu concordo 100%. É uma boa definição. Quanto tempo nós estamos conversando? Deu uma hora e sete, uma hora e oito, foi rápido, cara. Tu fala rápido pra caralho. Pra caramba, se eu ficar... Tá no festa. Metralhador de bosta. Metralhador de merdas, cara. Eu falo pra caramba, uma hora e sete. Quase os onze anos que eu fiz em faculdade. Se juntar tudo que eu estudei... Não, deu menos que uma hora e sete. Minha mãe chegou pra mim e disse, pô, tá tão perto agora, porque você não se forma. Eu falei, mãe, nem tá. Cara, eu nem posso... Eu levei dez anos pra me formar. Eu fiz 11, mas tipo, eu acho que não foi assim tão péssimo o meu desempenho. Teve uma época que eu levei a sério, eu cheguei a ter quarenta matérias feitas, sabe? Mas era uma coisa que, tipo, cada ano que passava, eu via que eu não ia levar aquilo pra minha vida. Então, tipo, meio que era bem mais precioso que a gente tem a tempo, né? E tipo, eu tava gastando muito meu tempo e muita minha energia numa coisa que eu sabia. Minha mãe chegou pra mim e disse, ah, mas se não der certo comédia e tal. Eu disse, mãe, eu vou arrumar outra coisa. Não vai ser isso. Talvez até seja outra faculdade, mas não vai ser... Eu não vou ser engenheiro civil. É, eu também. Eu fiz cálculo um sete vezes. Seis vezes. E não passei. É, eu fiz cinco vezes cálculo um e seis cálculo dois. E eu fiquei... E eu fiquei três anos e meio. E eu fiquei três anos e meio, tipo, cara. E eu achava assim, não, mora vai. Eu vou estudar ou mora vai. E eu estudava e não ia, cara. Então, o meu foi mais... Eu tava dando o cabeçado numa parede achando que era uma porta. O meu foi mais, assim, a questão do não ir pra aula. Porque os dois primeiros anos, eu morava na frente da faculdade. Se eu tropeçasse no meu prédio, eu caía dentro do portão da faculdade. Mas eu não ia, não ia, ficava bebedeiro. E aí, quando eu comecei, foi. Só que... Eu acho que quando eu comecei a fazer, que eu vi que eu não queria. Mas eu acho que assim, se eu tivesse ido antes, eu tinha desistido antes. Quando eu comecei a fazer, que eu, tipo, começou a não fazer sentido o que eu tava fazendo. Mas é que eu vejo como dois temas. Eu acho que assim, o estudo, porra, ele é importante pra caralho, é. Só que assim, o meu ponto, eu levei dez anos, mas eu reprovava porque eu não ia pra aula. É, no mesmo caso. Eu não ia porque aquilo lá me revoltava. Eu não conseguia ouvir algo que, pra mim, metodologia. E não sei o que, eu ia pra aquelas aulas e falava, cara, não é o que eu quero. O meu tempo não vale essa porra. É, exato, eu faltava muito também. E, cara, isso me levou assim, eu sempre falava, minha mãe me questionava. Mesma coisa, eu falei, eu vou dar um jeito de fazer algo. Eu criei meus negócios, fui fazer minhas coisas. Falei, cara, essa porra desse canudo não vai me resolver porque eu quero. É, então, às vezes o... Não me agregava. Você se formou? Chegou a se formar. Eu comecei a engenharia de produção, eu terminei marketing. Mas sabe o que que valeu pra mim? Eu terminei, tanto que no último semestre, faltava só o meu primeiro semestre. Eu fui, a galera achava que, no primeiro dia de aula, a galera achou que eu era professor, já tava bem mais velho, né? Eu já tinha minha empresa, tudo. Mas o que me valeu foi o networking da faculdade. Não o conteúdo em si. O conteúdo pra mim... Primeiro que quando eu entrei na faculdade, cara, eu não tinha a mínima noção de mundo. Então era irrelevante o que eu tava aprendendo. Tu não aplicava, então tu não tinha tesão por estar aprendendo. Cara, foi em 2000 e... Ah, eu fiz supletivo, eu reprovei dois anos também. Porque, cara, eu... De novo, na aula, mesma merda. Eu queria jogar jogo, queria escrever texto de stand-up. E foda-se tudo, não era o que eu queria. Tanto que, cara, minha mãe, coitada, ela vai me matar. Mas eu pegava, na época da FURB, ela descobriu que eu tava... Que eu tava reprovando. Que eu reprovei os semestres. Nossa, muito tempo depois. Porque o que que eu fazia? Na FURB, o boletim dava pra tu salvar a página em HTML. Então eu tirava e HTML usava o front page. Eu editava, tirava o negócio, botava o passável e botava a minha nota. Alguém se identificando ali. Fiz muito. O Sigma Web da Udesc. Cara, eu era formado em Truco 2, Cantina 3, era essa porra toda. O meu era o bloco S. Apesar de eu me esforçar nesses últimos... Tipo, nessa época que eu estudava pra caralho, pra aula eu não ia muito, assim. Tipo, eu ia... Eu faltava pra caralho. Eu sempre terminava com limite de faltas, assim. Todas as matérias que eu fazia... Eu era tão burro. Porque assim, o que que eu fazia? Eu não era burro em matéria. Os caras que me encontram hoje falavam, não, era nítido que você não ia fazer, porra. Eu lembro assim, ó. Matemática e estatística eram as duas que eu passei porque o professor não fazia chamada. Aí eu ia lá, eu ia no dia e fazia a prova. Porra, não era foda. Eu ia lá, aquilo ali eu entendia. Eu fazia. E as outras eram tudo por frequência. É, eu sofra muito difícil. Porque eu falava, cara, eu ficava assim, ó. Por que caralho eu tenho que vir pra aula se eu consigo fazer isso? Não, não tô dizendo que eu era um gênio, mas eu sabia algumas coisas. O resto... Deu material que eu vou estudar. Até eu acho injusto dizer que eu fiz 11 anos, porque se eu pegar a minha frequência, não dá 4. Então, tem que refazer esses cálculos aí. Eu cheguei a dizer pra minha mãe que eu queria desistir quando eu entrei no poker. Eu tinha 22, 21 anos. E aí, ela não aceitou na época e tal. E até acho que naquela época talvez eu tivesse tentado mais mesmo. Mas agora, tipo, a última vez que eu cheguei, eu já tinha 27. Eu disse, ah, mas não é mais um piazão de 19 anos que não sabe o que quer fazer. Eu já tenho ciência que eu não vou fazer isso. E muita gente acha que deixar de estudar numa faculdade é deixar de estudar. Mas, pô, que a gente estuda em stand-up, a única coisa é que não vai ter nem um canudo. A pandemia mostrou isso. Tu consegue aprender em qualquer lugar. E daí, tipo, eu tenho a empresa que produz comédia, entendeu? Então, eu tenho que entender de finanças, tenho que fazer... Então, você não para nunca, entendeu? Esse é o fluxo que eu acho animal e que fez sentido pra mim. No marketing, inclusive, quando eu terminei, eu aproveitei algumas coisas. Por quê? Eu entrei na faculdade porque a lógica é, porra, você se formou, você tem que fazer uma faculdade, foda-se, porque é assim que tu vai ganhar a vida. Isso pra mim já é um conceito que mudou, não é mais a realidade. Mas tu ia aprender um conteúdo que tu não sabia exatamente por que tu ia aplicar. Sim. E tu não tinha prática. Tu não sabia. Talvez o estágio depois. Mas quando eu fiz depois a faculdade, que eu já tinha minha empresa, falei, caralho, eu preciso... É a mesma coisa que tu falou assim, eu preciso entender como se monta um show de stand-up. Se daí tu estiver na faculdade te mostrando isso, tu tá interessado. Porque tu precisa buscar o conteúdo. Sim, exatamente. É diferente o conteúdo vindo pra ti e sendo... Cara, pra te ter ideia, o método de ensino que existe hoje no mundo... Pensa de seguinte forma, um médico e um professor, se há 200 anos atrás... Vamos botar 100, congelassem os dois. Passou 100 anos, descongelasse. Um médico hoje, ele ia estar na mesa de cirurgia, eles congelaram. Ele não ia fazer ideia do que fazer. O professor ia voltar da aula onde é que eu tava. É a mesma merda. Isso é. É o mesmo conceito de 100 anos, é a única coisa que hoje na nossa sociedade não evoluiu nada. Nada. Sei lá. Só... Não é, eu já tinha... Tive a mesma discussão já com amigos, assim, exatamente nesse sentido. A educação é uma das coisas que ela não se atualizou durante 200 anos. Isso até é um tapa na cara, né? É. Que muda os fatos históricos e tudo mais. Exato, tipo, o mundo já mudou completamente. Tudo muda completamente e hoje em dia é muito rápido. E a educação segue... Porra, que louco, né? Primitivo. O próprio EAD, que tá acontecendo agora na pandemia, também tá sendo... Tipo, eu falo por mim, hoje eu faço comércio exterior na Univille. Acho que o coordenador vai ficar brabo, mas tá sendo horrível, assim, tá ligado? Tipo, tá sendo super mal conduzido, assim, é complicado. É, eu vejo, cara, pra mim é que nem uma porra de um jogo. É que nem se você estiver jogando The Sims. Sabe, tu tem as barrinhas que tu quer encher lá e tu, cara, que merda eu ter que pegar e comprar o pacote completo do que eu quero aprender. Tipo, pô, eu tô afim disso aqui, eu tô afim disso aqui, me customiza, porque o nosso modelo é o cara... Tu entra na universidade e fala assim, eu não entendo bosta nenhuma de biologia, sei lá, no ensino médio. E eu era o demônio que eu sabia fazer o Klapalsius, então The Sims não serve de referência pra mim aí. Era Klapalsius e tinha outro, tinha mais um. Eu só fazia o do dinheiro. Motherload, 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 exclamação, ponto de virgo. Eu sou da época do IDDQD e IDK... Eu sou da época do Chitumatic no Elifute 98. Nossa Senhora, pra isso. Cara, jogar Elifute... Eu lembro de jogar, de ter quatro disquetes pra instalar Doom, Duke Nukem no... O Elifute era um disquete só. Quantos anos tem? Motherload não pegou disquete. Tu pegou disquete? Peguei disquete. Ah, mas pegou já na final, ele pegou por que que isso? Peguei disquete pro CD. Tu pegou disquete? Eu nem tinha PC. Ah, esqueci de ver do Acre. Fazendo uma pedra. A minha primeira rede social foi o Mirky. Não sei se foi... Forra assim, hein? Tu tinha OP no canal? Ah, tá, é Blumenatrona aqui. Eu tinha, em Rio Negrinho, a gente era o que fazia esse plano. Quantos tinham o Mirky em Rio Negrinho? Não, tinha bastante. O canal de Rio Negrinho era bem famoso e a gente... Só que daí eu era do concorrente. Daí a gente tinha... A gente ia no canal dele tomar cake e fazer esse plano. Eu falei esses dias do Mirky aqui ainda. Porque eu achava louco, porque primeiro nasceu o Mirky. Aí depois começou a surgir aqueles outros scripts, tipo o Senhor da Guerra. E o Caralho A4, que daí vinha um monte de atalho pra... Sim. É porque você fazia o... Daí tinha os scripts, é Scoop Script, é um monte disso aí. Eu não peguei. Pegou o Winamp? Tu chegou a pegar o Winamp? Não. O Winamp pra escutar música? Eu peguei o primeiro... Não, esse eu peguei. O Winamp eu peguei. O primeiro de conversar, assim, interagir com a galera que eu peguei foi o ICQ. Mas o ICQ é anterior ou o Mirky? 1, 2, 0, 4, 8, 7, 8, 9, 4. O ICQ é anterior ou o Mirky, né? Não, depois... É, depois... Foi ICQ. E eu não tive ICQ. Mirky, ICQ, MSN... É, o MSN matou o ICQ. E eu não tive... Eu não tive ICQ. Eu não tive ICQ. Eu tinha fotolog antes do Orkut. Fotolog, fotolog... Fazia fotolog em... Os dos amigos, a gente tinha... Nossa... Quantos anos tem, Rodrigo? 34. Ah, você é mais velho que eu também. Só tem essa carinha de andar na cama e cortar... É a plantação de fumo que ele trabalhou, acabou com ele. Nossa Senhora, mano. Eu tô mostrado em chão. É o Otaviano Costa do multiverso aí. Fala do meu amigo do... Eu chamo de Ota, né? Ai, ai, cara, mas é... Mirky, Mirky, Mirky. As primeiras... Combinadas de sair com o menininho da escola foi no Mirky, o meu. Tempo bom. Cara, mas é isso. Olha que louco. A gente pegou Mirky. A gente pegou praticamente a era digital de quando começou essa interação. Pra ter que entrar depois da meia-noite. O texto social é muito jovem ainda, velho. É uma coisa que... Por isso que existe tanto imbecil com acesso a essa merda. E por isso que existe essa porra, essa avalanche de ódio. As pessoas não sabem lidar com essa merda ainda. É porque é muita facilidade ao acesso próprio no WhatsApp. O Irineu falou uma realidade. Tem muito senhor aí, tiozão, que, cara, o Facebook é a internet do cara. Exatamente. Ele não entende o contexto. É o que ele sabe usar. Pega o WhatsApp, tipo, que ano é o WhatsApp? Eu nem sei que ano é o WhatsApp. Acho que é 2013, 2012. Aqui, popularmente. Olha como ele revolucionou a maneira que o ser humano se comunica. Tem gente que tem pagamento que a galera faz. Tem uma plataforma do WhatsApp. Acho que no Brasil, não sei se ainda. Na China é assim. Na China já é o WhatsApp deles, o WeChat faz tudo. Exatamente. Os caras simplesmente mudaram o jeito que você vive a vida em, sei lá, 5 anos. É, mas é muito doido, cara. Se você for pensar isso... Aí que entra no debate da educação. Se você for pensar na época do Mirk e tal, como era o teu celular? Não, o máximo do jogo era o da cobrinha. Era aquele noquiazinho. É, cara, é muito louco, cara. Parece que você tá falando de um século atrás. É, tipo, 15 anos atrás. Vamos abrir a caixa do tempo aqui, ó. No começo, mentinha, cara. Pois é. Gente, mentinha. Antigamente, você pensava, nossa, eu preciso ter um computador. Olha essa porra aqui, ó. Isso aí mata uma pessoa. Esse aqui eu tenho... Ah, quer ver um bom, essa porra? Black Bear, Black Bear. Eu tive Black Bear. Olha esse aqui, ó. Nesse aqui foi o primeiro que eu tive o WhatsApp. Nossa, essa porra aqui, ó. 986-0669. Esse aqui é o Motorola. Esse aqui é o Motorola. 986-0669. Era o número do meu pai nesse celular aqui. 986-0669. Era só o... Era 986, eu lembro. De número era bom. Nossa, cara, que... Ué, esse aqui é louco. Esse aqui foi o primeiro iPhone, cara. Ou... A gente comprou quando lançou. Esse aqui foi o primeiro que eu... Caralho. Esse aqui foi o primeiro que eu tive o WhatsApp. A gente comprou... Black Bear. A gente tava morando nos Estados Unidos, a gente comprou quando lançou essa porra aqui. Cara, que doida dele. No lançamento. No ano de 2017. Que doida, né? Em 2007, desculpa. 2007. Então, aí, ó. Esse daqui não. Esses não funcionam mais. Como o ser humano interage. Tudo. Ah, o cara não vai... Ah, tá lá? Beleza? Esse não liga mais. Eu acho. Eu tentei aqui não... Foi não comprar. Cara, que doideira, né, cara? E o cara pegar e ter experiência, no outro dia tinha fila, já. Todo mundo... E o celular saiu do grandão. E barato? E botar pro grandão, né? Ele foi diminuído. E vai aumentar, é. Ele tá aumentando cada vez mais. Cara, ao mesmo tempo, assim, a gente fala sobre isso. Como a tecnologia tá mudando as coisas, mas ao mesmo tempo como a gente não... Isso não é coisa. A gente não é nada. Nada no sentido, assim, em 1945 tava acabando a Segunda Guerra Mundial. Cara, isso é menos de 100 anos. É, o que a gente tava... Olha a porra de onde a gente tá e é de 1945. Cara, não se tinha nada. A gente tava conversando de... Como é aquele mundo e como é o mundo hoje. E é ao mesmo tempo, então, pouco tempo. Não, e é muito próximo. A gente tava comentando isso aí sobre... Pô, não lembro o que de preconceito, né? Que a gente tava falando isso aí. De mudar a cabeça das pessoas. Ah, leva tempo. Leva muito tempo. E você pensa, pô, 100 anos atrás é... É ontem, cara. O teu avô talvez tenha vivido bisavô. E é uma pessoa que teve contato com você e pegou isso aí, mundo que não tinha, sei lá... Mas isso é um gancho interessante pra questão do humor. Porque é muito foda hoje, porque as pessoas não entendem que o humor, o público decide. Então, tipo, se as pessoas dão risada, isso é humor. E fora que a gente vai evoluindo conforme o tempo. Exato. Se tu é um comediante há 15 anos, era capaz de uma pessoa pegar um vídeo teu de 10 anos atrás e falar, ó, o Turek, que filha da puta, com esse texto aqui. Eu te fudei hoje, né? Cara, se tu esquece a janela de tempo... Exato. Tu esquece que aquilo que era naquela época era ok. Não é... Sim. É completamente diferente do que tu tá fazendo hoje, do quanto mudou. Exato. Só que as pessoas esquecem isso e te condenam por, tipo, foda-se. Tu falou, tu é o culpado, cara. É o que muita gente faz hoje em dia, de pegar tweet antigo, né? Quantas vezes você vê gente sendo queimada por causa de tweet antigo. Tipo, coisa que parece, ah, beleza, Twitter 2011, sei lá, mas é 9 anos atrás, cara. Tem muita coisa que já mudou. Mas isso que é merda, porque assim, a gente tá aprendendo sobre porque a mídia social deu poder pra essas pessoas terem acesso e te julgarem e te condenarem sem consequência nenhuma. Sem vidraça toda hora. É um dos meus maiores medos no Insta, é isso, tipo, às vezes o cara começa a pensar, ah, pô, tô expondo minha mãe, tá ligado? Mas, tipo, de você tá toda hora gerando conteúdo, você é sempre vidraça de alguém. Exatamente. É muito foda isso. E você tá gerando o material pra pessoa te xingar, né? Exatamente. Não importa o que você tá fazendo. Ou a pessoa vai gostar ou ela vai te xingar. Esse negócio de falar da tua mãe, você pergunta, tipo, os caras lá em Floripa, comentarem que passam toda hora no vídeo do Danilo, no prédio do Danilo, gritando lá. Isso é uma coisa que você chega até a dar medo, né? Porque você expõe a tua vida de uma maneira... Cara, mas isso é uma coisa que era interessante, assim, não sei se tu já parou pra pensar nisso, de tu não expor mais a localização de onde tu mora, essas coisas. Eu fiz um vídeo. Eu arrombaram a minha casa há quatro... Uma semana atrás. Uma semana atrás. Caralho. Uma semana atrás, arrombaram a minha casa. Eu não sei se foi por alguma coisa assim, mas com certeza as pessoas estavam comentando que, tipo, de saber os meus horários, os horários que eu viajo e tudo mais, tipo, saber o que eu faço já é uma coisa que, tipo, puta, cara, será que eu vou ter que voltar a morar em apartamento? É. E o mais engraçado, eu tô querendo fazer um texto aí, porque, cara, eles roubaram a minha casa e não levaram nada, nada, nada. Só fizeram bagunça. Tipo, uma coisa que não fez sentido nenhum, cara. Eu postei no meu Instagram e disse pra ele, ó, vem roubar que eu vou deixar meu celular aqui, porque precisa fazer sentido pra mim. Não tem nada, cara. Tinha óculos, bicicleta, o cara abriu a porta. O cara entrou em parafuso, falou, caralho, mano, o que que esse cara fez no meu apartamento? Saiu, deixou 10 anos ainda. Passou o pau na maçaneta, sei lá, tu nem sabe. Detalhe, eu tava com meus três cachorros em casa, ele arrombou a porta com o pé de cabra, voltou, saiu. Eu não vi, imagina. Não, não, no final, ele saiu, fechou a porta, botou a vassoura pros cachorros não conseguirem tirar e não fugir. Tipo, o cara com puta consciência social, ele fechou os cachorros, isso não, sacanear o cachorro é sacanear. Mas ele virou o quarto, ele jogou, ele virou a cama do lugar, jogou as roupas no chão e foi embora. Sem levar nada, nada. O óculos, tava o óculos. Você pensa, roubar uma bicicleta, seu carro do bairro, ele pensa, vamos ver, vamos saber que sou eu. Cara, ficou o óculos, o óculos tava lá em cima do coisa, ele não pegou, cara, é só pegar. Não fez sentido nenhum. Eu fiz um vídeo. Gastei 400 reais de maçaneta e esse foi o prejuízo. Eu fiz um vídeo no começo da pandemia que passava a galera no calçadão ali em Itapema. Eu vi esse seu vídeo. É. Aí depois no final tu filma a tua mãe, eu acho. É, eu filmo a mãe no final. E esse vídeo viralizou, tipo, a galera, eu fiz em stories isso, por isso que não tem, tipo, mais uma vez a galera não sabe que é meu, né? Quer dizer, quem me segue sabe, mas quem não segue não sabe que é meu. E a galera baixou os meus stories, colou eles, fez um vídeo, postou no Facebook. E com, tipo, página de humor, compartilhando, coisa que daí, tipo, passa o cara de bike e o cara fala, ah, é o bicicleteiro do Apocalipse, tá ligado? Falando umas coisas assim, é o grupo de risco ambulante, passando um véio correndinho assim e tal. E aí, tipo, a galera, meio, quem conhece Itapema, o cara meio sabe onde é meu, assim. É, foda isso. Tá ligado? A tua privacidade começa a ganhar muito mais importância agora, quanto começa a ficar É porque no começo você não pensa, né? Não pensa. Não pensa. Agora você não pensa. Aí daqui a pouco, do nada, você tá com a galera gritando, soltando foguete na frente da tua casa. Vamos se prejudicar. Vamos tomar, André! Bosta que eu fiz. É. E eu não passei por isso ainda com questão de casa, mas eu tinha o carro antes que era plotado da empresa. E aí, tipo, com o carro chegaram a furar pneu, enxocres, pegaram. Caralho. Quebrar vidro de carro e tal. Então, tipo, isso eu peguei, é. Por quê? Por causa do negócio do comédia? Não tem ideia, cara. Sim, mas é que chama atenção, né? Chama atenção. Não sei se às vezes é alguém que... Por causa da festa, é. Não, da festa é meu. Só tem coisa da festa que não deu 200 vezes. É. Agora, aí eu tirei a plotagem do carro e troquei de carro. Agora, pela casa, eu ainda não sofri, porque eu acredito que também do arrombamento não seja por isso. No máximo, alguém saber os meus horários de show e tudo mais. Eu pensei nisso, assim, claro, aqui, cara, quem quer saber onde é, mas a gente não sabe lá na frente. Mas eu não queria localização. Eu ia pensar, assim, pra ter a localização registrada, ah, o estúdio do Sapiens, não botei. É. Porque eu pensei, uma hora lá na frente... É, eu vou aprendendo com vocês, né? Vocês estão vindo aqui falar as merda que vocês passam. Ah, mas eu também já tenho... É, cara, mas é bem isso aí mesmo. Quem que comentou de... Teve alguém que comentou esse negócio de... Ah, o Gil. A gente tava com o Gil, você conhece o Gil? Ah, eu sei quem é. A gente tava lá na casa dele e ele falou, cara, vou ter que mudar uma casa de condomínio por causa que, tipo, o negócio dele mexe muito com... O dele é tenso, o dele é torcida. É torcida. Aí, tipo, é muito foda, cara, porque você faz um negócio que é totalmente de humor e você meio que priva a tua vida de algumas coisas, cara. O povo não consegue entender isso. Os caras são doentes, às vezes. E ainda você mexe com a paixão, que é o futebol, né? Tipo, porra. O cara fala lá, o cara mete... Do nada, uma lajota na tua porta ali, cara. Prau! Lajota é de boa quando você fala. Imagina, organizada. Mexeu com os caras do torcido organizado. É tenso. Nossa, eu apanhei uma vez pra torcida organizada. Provavelmente foi merecido. É, provavelmente foi merecido. Foi merecido, foi merecido. Eles se organizaram por tua causa. Não, foi merecido. Não era organizada. Foi sendo organizada contra o Turek. Era o nome da torcida. Eu acho que... Digamos Guilherme Turek. Eu acho que de lá veio o Superdick, que eu tomei Drey e me prejudicaram. Mas foi merecido. Ali, talvez tenha nascido. Foi merecido. O embrião ali foi... A semente foi plantada. Cada soco foi um ensinamento na vida. Eu mereci. Eu mereci. Não, mereci, mereci. Eu mereci com os caras. Fiz bobagem. Cara, mas vocês imaginam agora pra esse resto de ano, assim? Tá seguindo... Porque tu mudou um... Mudou não. Tu adicionou um método de fazer humor também que tu não tinha. Acho que a forma de tu fazer os vídeos sobre os teus temas ali com o TikTok... Não tinha. Não tinha, né? Na verdade foi o... E tá dando certo pra cacete, né? Tá. Assim, proporcionalmente falando, tá, né? Perto do que eu tinha, assim. Mas é longe do que eu quero atingir. Mas, cara, esse final de ano ainda tá muito louco, né? Porque não tem a vacina. Não voltou ao normal. As pessoas esquecem disso. Então, a gente não sabe qual... Se o show que a gente tem marcado em dezembro vai rolar. Ainda mais com esse negócio de eleição e tudo mais. A gente com medo de cancelar tudo e não se reeleger e tal. Então, tipo, meio que a gente tá de mãos atadas, assim, pra uma programação maior. Agora, a questão de criar conteúdo pra internet e tudo mais, cara, tá... Porra. É louco. Porque vocês se adaptaram. Foi a adaptação. E o que talvez, porra, é uma frente... O Irineu fez muito bem isso, né, cara? É, eu comecei por causa do Irineu. Tipo, ele disse, cara, eu quero... Eu não consegui fazer. Ele falou, eu quero ter uma... Eu quero criar... Continuar postando coisa durante a pandemia. Eu não tinha psicológico, assim. É, mas ok. É um processo que tu precisaria, talvez, lidar com ele. O pessoal meu... É, você tá bem menos maduro na... É, com certeza. O meu foi uma conversa com o Irineu, que ele disse, cara, uma conversa que eu tive um ano atrás, queria ter com você e tal, pra isso aí e tal. E aí eu falei, cara, é verdade. Só que nesse processo da pandemia também teve uma coisa de eu notar o quanto o stand-up me fazia falta. Tipo, e valorizar isso, entendeu? Então, tipo, antes de fazer, parecia que era uma coisa que nunca ia me sair da vida. Tipo, parecia que toda hora, nossa, eu vou fazer o stand-up pra sempre e tal. E ficar em casa sem poder fazer o stand-up me mostrou como faz falta isso, sabe? Então, eu queria muito focar nessas coisas. Então, por isso que eu comecei com o vídeo e tal. Porque, pô, cara, daqui a 30 anos... 30 anos é muito tempo. Daqui a 5 anos eu não tiver público pra ir no meu show. Quem sabe isso vai começar a me desanimar e eu vou ficar sem uma coisa que eu gosto. Não, eu precisava focar nisso aí. E até na minha vida mesmo, eu, tipo, tive algumas atitudes, assim, de mudar comportamentos. É, eu ia... Cara, tu leu o que eu ia te perguntar. Eu ia perguntar exatamente isso. Se, assim, tu entendeu isso, que ao mesmo tempo de tu ter um propósito, curtir pra caralho, é uma profissão. Exatamente. De tu tratar isso como um negócio mesmo, assim. É, então... Eu não sei se antes, pra ti, talvez eu esteja viajando, mas... Antes era meio que, beleza, eu tô curtindo, mas é festa, cana e tal. Não, não, era um negócio, era um negócio, você encarava como um negócio, mas, tipo... Pô, era meio que uma mistura dos dois. E entender esse processo de você ter que encarar como emprego em todos os momentos é difícil. E foi uma coisa que meio que me pegou, assim, do tipo, cara, eu quero fazer isso, é isso que eu vou fazer. Pra isso que eu tô largando faculdade, deixando, mostrando pra... E aí, tipo, se eu quero mostrar pra minha mãe, pra minha família que isso que eu tô fazendo faz sentido, essas escolhas minhas, eu preciso tomar decisões na minha vida que vão... Perfeito. Um encontro a isso que eu digo, entendeu? Não é só falar e chegar de noite todo dia e estourar na cachaça e... E isso que é o foda, porque vira hábito. Eu lembro, assim, ó, eu falei pro Irineu que uma coisa que me bateu quando eu voltei a fazer o stand-up, porque no início eu era moleque, 2008, 2009 eu fazia, cara, sempre fazia o show, ia tomar uma gelada e tal, porra, que massa. E daí depois eu parei e voltei, só que daí eu já tinha minha empresa e tudo, e eu falei, cara, a gente tá fazendo dois, três shows, claro que não dava quase ninguém, mas eu bebia. Eu falei, cara, é dois toques pra virar uma porra de um hábito. É dois toques pra... é um hábito igual fumar. Você vai fazer o show, você vai assimilar, depois do show eu quero comemorar, vou beber. E daí eu falei, cara, corta agora, tipo, o álcool é um exemplo, mas eu falei, cara, é uma profissão. E pro Irineu eu falei, bicho, tu é um dos caras que eu tenho certeza que vai dar certo, porque ele entendia que aquilo ali era um método. E quando a gente fez com outras pessoas na época, eu falei, cara, muita gente era lazer puro. Ele não, ele tem que escrever, tem hora, é um trabalho, não é só alegria, né? Acho que agora tu tem bastante essa visão de que... É que antes eu pegava o negócio, ah, sou engraçado, conto minhas putaria, fico bêbado, a galera ri, e deu tanto bêbado e funciona. Beleza, funciona, mas é... Funciona por um tempo, eu acho, né? É, funciona por um tempo e é tipo uma coisa que vai ser mais do mesmo o tempo inteiro, entendeu? Se você não criar um método, você não evolui, você vai ser só o cara que é engraçado. E quantos você consegue citar aqui que... não precisamos citar nomes. Mas para e puxa, pensa na tua cabeça quantos comediantes você conhece, quantas pessoas que são muito engraçadas e que estão há muito tempo fazendo e que não tem uma relevância que hoje mereciam ter. Então, tipo, não era só ser engraçado no palco, era eu ter relevância e conseguir fazer, tipo, passar o que eu sinto, entendeu? Tu tem que pensar no longo prazo, assim, a minha visão... O Hilário me conhece e sabe o quanto que eu mudei nos últimos anos, mas, cara, a minha visão era a seguinte, porra, eu assim, ó, fumava pra caralho, todo dia bebia, cara, sedentário, meu, minha vida tava assim, beleza, eu focava no meu trabalho, mas teve uma hora que eu vi, eu falei, caralho, não tô conseguindo mais performar, no longo prazo essa porra vai travar, vai dar tela azul no Windows e vou pro touro. E, cara, na hora que eu mudei, assim, tu pensa, cara, é igual um carro, teu corpo é igual a porra de um carro, se tu não fizer revisão, não botar o óleo certo, não fizer, cara, porra, tu não quer fazer stand-up em alto nível, tu vai ter que fazer talvez daqui a 10, 15, 20 anos tu vai poder estar fazendo, mas tu tem que ter uma sequência de hábitos que vai permitir que tu faça isso bem. O Irineu é o que eu falei, ele tá pedalando todo dia, mas eu enchi o saco, falei, velho, bota a porra de um hábito saudável na tua vida que te ajuda a oxigenar, tipo, e é onde ele usa pra pensar ou escrever texto, alguma coisa. Eu sou meio chato agora com esse negócio de exercício, porque eu comecei, sei lá, construir esse hábito há uns 3 anos, mas muda pra cacete, assim, Arthur. É uma coisa que a gente tem se cobrado, porque eu gosto muito de jogar bola e eu tava nadando, só que agora, tipo, essa semana, a gente folgou segunda, e agora, de amanhã até domingo, é viajando. Eu falei pro Danilo, a gente tem que começar a criar o hábito e levar um tênisinho, cara. Terminou o final da tarde, vai dar uma corrida, vai fazer alguma coisa, pra gente ter esse hábito fora, porque tem que criar esse hábito. E faz muita falta, nem que sejam os dois caminhando e batendo papo. Já faz diferença pra caralho. Eu comecei, a pandemia, eu tava com 120 quilos. E aí eu falei, cara, isso também tem que mudar, pô, não tenho 30 anos na cara, parece que eu não tenho 46, entendeu? E aí eu perdi, agora eu tô com 96. Mas, tipo, tudo isso aí, vai dar 6 meses sem beber, porque eu disse, cara, o problema não é a bebida em si, o problema é o nível que eu tô, eu tava no auge, assim. E aí eu comecei com 75 e tô com 80. Ah, tu fez o contrário, né? Graças a Deus, foi você. Não, mas é que assim, tu é jovem, e tu, assim, tu tá com quantos anos tu é? Eu peguei o caminho inverso. Eu tô com, vou fazer 30 agora. É, isso é outro ponto, eu tive... É o estalo dos trintão, né? Porque quando tu é jovem, o teu hábito pode ser uma merda, tu não percebe o impacto. Porque tu aguenta. Porque tu vai perceber lá na frente, exatamente. É, tipo, aquele negócio de você fazer... É difícil tu mudar um hábito por um problema que tu não percebe, tu não percebe ainda. É porque, tipo, cara, quando eu tinha, sei lá, 21 anos, eu comecei a três dias seguidos na faculdade e... No outro dia acordava, tomava um remédio de dor de cabeça e ia pro sexto. Hoje em dia, se eu tomo um dia, um dia, um dia, se eu tomo um porrete daquele, eu fico seis dias podre. Eu sou chato, a galera já me enche o saco. Eu falei, cara, domingo, eu parei. Eu tomava uma cervejinha no churrasco, eu falava, não. Não bebo, porque, cara, domingo é o dia de eu organizar a minha semana. Eu quero fazer minhas coisas, eu quero ficar em casa, que nem um belo senhor, toma o chá, o caralho é quatro, mas, tipo, eu cheguei... Hoje, a minha idade, o meu ponto é o seguinte, eu não quero beber durante a semana porque me fode no outro dia. E me fodeu no outro dia, me deixa puto, porque parece que eu não consigo performar, não consigo trabalhar, não consigo decidir, não consigo escrever, não consigo fazer nada. Então, tipo, é foda. Foi o que eu disse de ficar seis meses sem beber. Tipo, o pessoal fala, ah, porque você tá seis meses sem beber e você não para pra sempre. Então eu disse, cara, porque eu brinco... Não, mas não é isso. Eu brinco que eu digo, assim, tipo, eu não sou um alcoólatra, eu era um grande apreciador que apreciava muito. Só que eu sempre dizia, caralho. Um sommelier de quilos de álcool. E, tipo, pra mim, o alcoólatra é o cara que quer parar e não consegue. Tipo, eu parei, disse que ia parar e mostrei. Tipo, não é um problema com a cachaça, só que, tipo, eu fiz esses seis meses muito mais pra emagrecer e pra entender que agora, pô, vou tomar uma cervejinha lá no final de semana, é o que você faz agora. Você pode reconstruir o teu hábito. Exatamente. Quando que a tua recompensa é a cerveja? É no sábado? É num dia com os amigos? Não é o... E, tipo, se eu ficasse sem bebê, sei lá, só, tipo, um mês, né? Não era tempo suficiente pra minha cabeça entender que, tipo, era pra desconstruir esse hábito que eu tinha, entendeu? O foda dos hábitos, assim, é um negócio bem louco, porque ele é, na verdade, um código que foi programado. É muito fácil, assim, tipo, eu fumava, faz anos, já três anos que eu não fumo mais, e eu fumava uma carteira por dia. Eita! Mas, assim... Eita, perdoa! Só que eu sou um cara que não tenho controle. Se eu voltar a fumar, eu volto a fumar. É, mas... Eu era um cara, assim, que fumar um cigarro, pra mim, era, cara... É que o cigarro é muito mais complicado, né? Mas qualquer hábito que tu cria, ele é como se fosse um código que foi programado. Se tu parou de beber, não é que, assim, tu tomar uma cerveja, tu volta a beber. Sim. É um código que só... Ele só tá inativo, sabe? Exato. Tu já desenvolveu ele, ele não some da tua vida, que nem, sei lá... É uma coisa que aprender a andar de bicicleta. Tu andou uma vez. É, por exemplo, eu acho que esse negócio de diminuir a bebida agora, é isso que é o desafio, entendeu? Você conseguir entender que... É, não dá pra voltar com o que era antes, era, tipo... Não, não dá. Mas, cara, eu tenho um dia ou outro... Se me acompanhassem, eu ia... Eu ia dizer que tá muito bonito isso aí, mas hoje, daqui a uma hora, o que que não tá fazendo? Não, eu não tô bebendo ainda. Não, mas ele não tá bebendo ainda. Eu ainda não tô bebendo, não bateu a minha... Aliás, esse é sabadão, se vocês quiserem estar presentes, né? Uma garrafa de Jackson Daniel e... Aquela dupla certamente, lá do Tennessee, Jackson Daniel. Eu avisei, eu avisei, avisei a minha mãe, avisei todo mundo, eu disse, ó, eu consegui ficar os seis meses, cumpri, vai ser a comemoração. Nesse dia eu vou beber bastante, mas nos outros eu já falei, cara, show durante a semana. Cara, é tão gostoso. A gente aprende a valorizar o descanso, cara. Floripa, a gente não bebe... Floripa, eu não bebi nada. Era uma coisa que eu não... Dorme bem, tu acorda bem. Era uma coisa que eu pensava, meu Deus, tô indo pra outra cidade, quero beber, quero estourar o máximo que puder fazer de festa e tal, porque eu valorizava isso. Tipo, é... Cara, quando você aprende que você ir pro hotel, descansar, fazer um show massa, no outro dia você tá bem pra fazer outro, é melhor do que você estourar. Deixa pra estourar um, estourar um que nem você, sexta-feira você estourou. Sexta-feira eu estourei. Uns outros dias descansou, mas é, cara. Sexta-feira eu comecei cedo e terminei tarde. Mas é um dia, entendeu? É bom você ter... É a recompensa. Acho que a minha nutricionista falou isso aí, você entender que são recompensas e não hábitos. Exatamente. Alguma coisinha. E é o que vocês falaram, meu sábado foi um dia de ódio, dor, sofrimento... E agressões. É, cara. Mas pensa, se tu tivesse show, tipo, tu não ia curtir, saca? O show. Tinha show. E não fez? Eu não fiz? Eu não fiz. Aí eu não ia fazer floripa, eu fui fazer floripa. Foi bem na hora. Pra nós acaba meio que sendo, tipo, colocar o hábito de estourar no domingo, né? O contrário, porque tipo, a segunda é o domingão. A rotina de vocês é outra, é verdade. Tipo, se você vai ter show sexta-feira e domingo, não é a sexta que você tem que estourar, é o domingo. Mas isso é tudo uma questão de você pensar se planejar. Cara, aí é um processo de aprendizado. Ninguém muda da noite pro dia e fala, caralho, agora não é mais nada. E isso não é só... Cada um tem seu time, né? E não é só comediante, então, tipo... Qualquer pessoa. Caralho. Doideira, né? Com essa aí... O AA vai contratar nós na semana que vem, então te ligando aí. Tão fazendo palestra com os alcoólicos anônimos. Imagina aí. Ao mesmo tempo, vem o AA e o Dreyer. Não, o Danilo, Danilo, o Danilo fazendo no Instagram se prejudique a coisa. Gente, é... Tudo fictício. A bebida é perigosa. Cara. Caralho, mano. Que horas são? É, agora é o time. Agora é o time? Falta dois minutos pro horário definido. Dois minutos? Passou oito e quarenta? Tete e quarenta? Tete e quarenta. Caralho, passou rápido aí. Passou bem rápido. Maneiro demais. Curtiram? Porra. Porra. É muito bacana fazer. Cara, a gente... Essas conversas são muito produtivas. Tipo, você aprende muita coisa, você absorve muita coisa, né? A gente já conversou várias vezes isso aí, tipo... Essas coisas aqui tinham que existir mais pra muitas outras coisas. Cara, é minha terapia isso aqui. É, é uma terapia. Eu aprendo pra caralho com os outros e ainda tenho a chance de conversar, expor minha opinião também, saca? A gente teve uma conversa no Rio Grande do Sul com o Gil, com o Irineu, que a gente foi pra lá, que a gente saiu lá dizendo caralho, velho. Olha que duas horas que você absorve tanta coisa assim, tipo... Isso que a gente precisa fazer. A gente até disse, cara. A gente precisa fazer mais vezes. Nem que a gente gaste e vá pra um canto conversar e sentar aqui num podcast pra falar de tudo. tipo, a gente se relembrou a vida, contou a nossa história, mas tipo, a gente discutiu de vários assuntos que são atuais, que nos atingem hoje em dia, tipo, bebida, tipo, pessoas ali... Você vai fazendo uma terapia, você escuta a tua experiência, que escuta aí... Eita! E é isso aí, cara. Foi maravilhoso. Cara, obrigado mesmo por vocês terem vindo. De verdade, sabe? Foi demais, demais. Vamos marcar mais vezes. Eu tô aí por vocês, vou receber vocês quando vocês quiserem vir pra gente bater mais papo, falar de mais coisas. Boa. Da hora. Falar de tudo, boa. Muito obrigado, pessoal aí que assistiu. Recomendo esse... Que vai assistir... Ah, não, que assistiu, tá certo. Que assistiu, né? Porque ele já chegou agora, né? A não ser que ele pulou. Vamos ver lá no final se valeu a pena. Você tá vendo isso aí, por favor, peste pra ele. Vocês estão falando só pro Cris, é isso? Pro Cris, é pro Cris. Você tá falando pro celular olhando pro Cris. Cara, se vocês assistirem... Você que assistiu, Cris. Vocês acompanhem esse podcast Sapiens Cast, né? É isso aí. É muito bom fazer, deve ser muito bom ouvir também. Eu acho, né? Eu espero que tenha sido muito bom ouvir. Quero que você entre agora na rede social do Guilherme Turek, vá na última foto e comente. Pague os mil reais que você deve pro Danilo. Muito obrigado. E pra você que prestou atenção nisso, saiba que já foi pago. Foi 400 reais que ele gastou em Dick Rick e Martin e em 600 em cacheta. Nem sei jogar cacheta. Por isso mesmo que perdeu 600, então. Se souber, tinha ganhado. Valeu, mano. Muito obrigado. Obrigado você, cara. Até mais. Muito obrigado. Valeu, gente.